Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave, noite sensacional, um cara incrível Não dá pra ver, mas eu tô piscando Muito bacana, tá piscando, não dá pra ver, tá de óculos escuros, parece que tomou umas porradas, foi isso? Foi, 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 violência doméstica Mas antes de apresentá-lo devidamente, nós temos algumas obrigaçõezinhas, não é verdade, meu querido Caio Cesar Fernandes? Cara, vai lá, antes de mais nada, arroba Beyond the Cave PDC, todas as mídias sociais, Instagram, o que mais que tem? Tem no YouTube, principalmente, Spotify, tem a estrelinha e tem a curtida também É isso aí, interaja lá, ajuda a gente E se gostou demais, valeu a pena, entra pro grupo e aí, vamos lá no... Ah, vai no apoia-se Primeiro é o seguinte, entra no site do Beyond the Cave, acho que a dica melhor é essa Agora já, agora, agora, temos o site... Beyond the Cave.com.br, que lá tem todas as abas de tudo que você pode fazer pra entrar no nosso grupo, participar Vai entrar no apoia-se, custa quanto a brincadeira? Ah, vintão, né? Vintão, vintão, vintão Vintão, ganha o quê? Cara, olha lá, hein? A gente sempre dá na mão do convidado pra atestar a qualidade do material, por favor É o presente É o presente Aprovado, 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 aprovado Mostra pros caras, isso é do Hayek, tem do Hayek Existe toda a diferença do mundo entre tratar as pessoas igualmente e querer torná-las iguais Boa não Foda Foda demais Hayek é foda, cara Aí, ó Opa, ali, ó Desculpa, aí, ó Já ganhou uma dessas Entrou pro grupo no Apoia-se, virou nosso apoiador, já ganhou uma camiseta dessa Já aproveita, hein, pô Faz pergunta pro convidado, igual temos pergunta do... Do Walt Disney? Do... Não, do Marcelão Assiste a gravação ao vivo Assiste ao vivo, muito obrigado Queridos apoiadores Aí, tamo aí com quase cem no nosso grupo Uma galera muito, muito bacana Muito obrigado Faça parte desse grupo Você também, certo? Maurício Nunes Uou! Uou! Fugo Lobo Maurício Nunes é um nome muito... É lobo Aquele assim, tipo, porra Eu preciso aprender o meu nono livro que tá saindo agora Eu já falei que ele não vai ser, pela primeira vez Não vai ser assinado Maurício Nunes Vai ser Lobo Porque ninguém me chama de Maurício, porra Eu vou nos lugares, é lobo, 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 lobo Falei, cara, por que que eu tô assinando Maurício Nunes, né? Será que tá no meu certidão? Muito LinkedIn, né? Muito... Maurício Nunes é o nome de... Oitavo... Não, 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 não 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 A galera falava que Maurício Confundiu com aquele Marcelo Augusto Não tem um Marcelo cantor? Meu nome é Maurício Augusto Nunes Tá na pior Aí os caras, ah, Maurício Augusto Não é aquele cantor do gol Não, não, não Não tem nada a ver Agora o Maurício Nunes é... É, nome corporativo Tem um amigo aqui, pô O nome de milionário Aí de mim, como diria o poeta Ô Maurício, cara, você é jornalista, diretor teatral, dramaturgo, escritor, músico, autor de diversos livros aí O do Walt Disney, tem o do Playcenter, que, meu, é um best-seller, extremamente vendido Tem o seu canal, do Lobo Mochileiro E eu vi que tem todos os canais, tem um monte de coisa, tem no Facebook Tem, tem Tem no YouTube Conhece mais de 70 países Primeiro, como que você arruma tempo pra fazer tudo isso, velho? Cara, sendo escritor Eu criei uma desculpa pra minha vida Falei, bom, eu vou ser escritor Que assim eu posso acordar tarde E posso fazer o que eu quiser da vida Porque eu não tenho um lugar fixo Onde eu tô, é o meu trabalho Qualquer lugar que eu tiver Eu tô com um computadorzinho com o celular Eu tô trabalhando, entendeu? Então é tranquilo Mas as viagens, na verdade É porque eu escrevo pra uma revista de viagens Entendeu? Eu escrevo pra Viagens SA Já faz um bom tempo E a gente tem um acordo muito bacana Que é uma publicação, assim Se me permite o parêntese Claro Que vem se mantendo há bastante tempo Pô, a viagem SA Acho que é a mais antiga Ela tá há 15 anos E a Andréa, pô Aliás, um beijo pra ela Que hoje a gente bateu um papo enorme Assim, ela me ligou A gente ficou um tempão conversando Porque a gente é muito amigo mesmo E é um acordo legal Que eu tenho com ela Assim, eu não ganho nada Eu trabalho de graça Realmente de graça Não ganho um tostão Zero Desde que eu tô lá Só que eu viajo Então eu tô Pô, entendeu? Eu viajo É, e assim E quando eu viajo também É legal Ficar claro isso Que as pessoas pensam Pô, como é que o cara tá duro pra caramba Porque às vezes quem tá vendo Por exemplo, o cara pediu Esses dias mesmo Eu fiz o próximo livro Exatamente pela Pelo Benfeitoria, né O terceiro livro que eu consigo Graças a Deus no Facebook Eu tenho um público muito, muito grande mesmo Muito grande Diferente de Instagram Essas coisas O Facebook, por incrível Que eu sou velho É o que eu tenho mais público Assim, é absurdo E aí os caras ajudam E às vezes Lá eles já sabem na minha história Mas quem não sabe Às vezes fala assim Pô, o cara tá pedindo dinheiro O cara tava em Praga ontem e tal Você fala Irmão, você não tá entendendo Primeiro que eu não paguei Segundo que Se você ver os lugarzinhos que eu fico Você vai ficar um pouquinho assustado Você fala Puta, esse cara vai dormir aí Então assim, cara Sem grana e assim Não tem essa O meu cálculo é o seguinte Por isso que é mochileiro Sempre foi isso Tô indo pra tal lugar Qual é o meu cálculo? Quanto eu gasto de almoço e janta Em Guarulhos? Ah, vou gastar X Aqui eu vou gastar igual Eu vou comer isso O que dá, cara Então pra mim É como se eu só Tivesse assim Trocado lugar Não estou igual Mas a minha vida O meu custo Tá sendo mesmo Eu tô fazendo as coisas ali Entendeu? E às vezes Você também A gente tem uma sorte muito grande Por causa desse tipo de trabalho Você consegue hotel Então às vezes Por exemplo Eu ia com a minha ex-esposa Porra, velho Ela me chamava de Mick Jagger Porque a gente pegava Um lugar muito chique E ela falava Caralho, você parece um Mick Jagger Eu não acredito Que vocês estão te tratando assim Porque por incrível que pareça Fora eles tratam melhor que aqui Eu tô dizendo Essa parte de turismo Meu, a galera trata muito bem, cara Mas muito bem Já teve hotel que eu entrei Em próprio Praga Mesmo fazer um jabá aqui, cara Eu fiquei no Área Que é um cinco estrelas Monstruoso Lá e é de música Então o primeiro andar É música clássica O segundo andar é jazz O terceiro andar é rock E é um hotel cinco estrelas E o maior jardim Lá de Praga É deles O maior jardim da cidade Que já é um espetáculo É do hotel Cara Pagamos um tostão E assim, bicho Eu não acreditava E você escrevia uma resenha ali Pra eles Eu escrevi, meu Eu escrevi três páginas Uma coisa E se o cara Pedisse outra coisa Eu até falava Você se importa Eu acho que eu Eu faço um conto pra você Eu acho que eu tenho que Escreva um conto Realmente, rapaz Foi um negócio assim Mas de onde que veio essa parada De querer ter essa vida itinerante Assim Cara Quando que você percebeu isso Que você falou Cara Eu quero Esse que eu quero É isso que pra mim Dá pra ver Porque é o seguinte É É uma entrevista alegre Então a gente não pode entrar em detalhes Então vamos falar uma coisa Mas assim Eu passei por alguns problemas Muito, muito sérios Assim Muito, muito sérios De perder filho De perder pai As coisas muito surreais Assim, sabe Tipo Que era pra eu ter Sei lá Feito uma merda na vida Dado um tiro na cabeça Entendeu E aí eu pensei Eu comecei a ficar descrente de tudo Descrente do mundo Descrente das pessoas Tudo, cara Pra mim tudo é uma grande Ó, tá aqui ó Joker É uma grande piada No final das contas Você fala assim Cara, tudo isso é uma piada Nada é sério E como eu não tenho mais filho Eu não tenho casamento Não tenho mais nada Eu falei assim Cara Eu posso ser um nômade Entendeu Sair Circular Tem um lado bom Tem Você conhece inúmeros lugares Tem um lado ruim Tem, cara A solidão é uma merda Quando você tá nesses lugares Parece que é legal Mas não é Não é legal Entendeu Tem aquele filme Natureza Selvagem Que é maravilhoso De que se passasse Dirigido pelo Champagne e tal Pô, aquela cena final Que é muito foda, né Quando ele fala Quando ele descobre Que mesmo ele indo pro Alasca Ficando lá pra curtir Ele fala Porra, a verdadeira felicidade Só existe quando é compartilhada E é Não adianta você ver Um pôr do sol lindo pra caramba Que você não tem pra quem falar Entendeu É tipo você comer Angelina Jolie E não contar pra ninguém Qual é a graça Você fala Puta merda Só eu e Angelina Sabem disso? Não, porra Alguém tem que saber Pelo menos deixa eu escrever Pô, alguém tem que saber disso Deixa eu contar essa história Então é um negócio meio assim Então Aí eu embarquei nessa, cara De falar Poxa, eu vou fazer Porque O meu foco mesmo Sempre foi antes, né Cara, o teatro e tal E era música Meu foco principal era música Eu sempre fui músico mesmo E gostava, caramba Só que no Brasil, cara É óbvio, né Não adianta você querer Fazer música boa Letra boa Rock E você tá no Brasil, velho Que quem faz sucesso É o cara que fala Senta na pica Senta na pica Então não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar E aí eu falei Bom, já que não vai rolar E todo mundo elogia demais O próprio Jô Todas as vezes que eu fui Ele sempre me elogiou Extremamente das letras O diretor do programa O cara fala Cara, você escreve demais Você é muito bom escritor Eu falei Pô, tá todo mundo falando Que eu sou bom escritor E eu nunca escrevi nada Eu vou começar a escrever Né, porque eu só escrevia matérias E aí que eu embarquei Para os livros, entendeu Eu falei Pô, então eu comecei a escrever livro E poxa Isso me deu uma abertura Assim, muito grande E me deu um novo prazer Na vida que eu não tinha Entendeu Cara, mas Que idade você começou a escrever? O primeiro O livro O primeiro que eu lancei Faz exatamente 15 anos O primeiro que eu lancei Eu vou lançar o nono agora Se Deus quiser Daqui a uns meses Já tá prontinho Que aliás Vai ser o meu maior livro Eu falo pra todo mundo Cara, vai ser o melhor de todos Porque é o primeiro livro Que eu tô fazendo assim Que ele é Como é que eu posso explicar, né É tipo São minhas vísceras ali, tá ligado Eu rasguei mesmo o peito Eu abri Tanto que muita gente ficou falando Puta, eu acho que esse cara Vai morrer, cacete Ele tá fazendo esses negócios Que eu acho que é o último livro dele Porque eu escrevi alguns textos Que eu escrevi Bom, só pra você ter uma ideia Mais ou menos Dá um spoiler aí Dá um spoiler assim Aconteceu um negócio Eu nunca passei num psicoterapeuta Nunca fui Já teve convite Nunca me interessei Nunca fui Eu tô passando um momento Muito, muito delicado da vida Muito delicado mesmo E aí um amigo Que é cardiologista Falou Poxa, cara Eu preciso te apresentar Um médico Apresentou a mãe dele A mãe dele fez uma consulta pra mim Super bacana A gente conversou E aí um outro cara falou Pô, eu posso te apresentar um amigo Que ele é bem Meu, ele tem 70 anos de idade É um puta médico Pra mim é melhor Ele vai te atender do coração Ele acabou de falar pra mim Falou Traz esse cara aqui que eu atendo ele Porque ele segue Eu não sabia Ele segue a página Não fez Esse cara escreve Eu tô conversando com o cara E o cara falou assim Olha Você vai escrever uma carta Assim, assim, assim E tal Pra pessoa Pra afinado Não sei o que Mas não é pra mandar pra ninguém Só me mostra Depois a gente joga fora isso Falei, beleza Cara, fui lá Escrevi a carta Cara, eu tô conversando com ele Depois o cara tá lendo Mandei um e-mail, né Mensagem O cara tá lendo O cara começa a chorar, velho Mas o cara chorando muito Aí o cara falou assim Porra, bicho Trabalho com isso aqui Há 40 anos Eu nunca chorei com nenhum paciente Eu já vi casos assim Você escreve muito, cara Ele falou muito Ele falou Você foi no meu âmago Você me atingiu de um jeito Que ele falou Porra, dá vontade de sair daqui E te dar um abraço Eu falei Não, faz de conta que ele tá Se abraçando já Tá tudo certo, entendeu E aí Eu falei Pô, esse texto é bom Pensei Pô, esse é um Deus Mas é muito over, né Então ele mesmo falou Pô, esse pelo amor de Deus Você não põe, cara Isso é muito Isso é muito Aí eu falei Não, beleza Aí mandei Agora que a gente já ficou amigo Hoje eu mandei uns três Que não tava Aí ele falou assim Porra, cara Você não me fez chorar dessa vez Mas puta, texto foda Então assim Esse que tá sendo agora Talvez é o que eu tô mais livre Porque você falou Do Playcenter Eu tinha que escrever pro Playcenter Então assim Por mais que eu escrevi Pô, tinha um cara Ali comigo Marcelo Gutt O dono do parque Entendeu O do Disney Era uma paixão pessoal Mas porra É o Disney Não posso desviar Da história do Disney Eu tenho que seguir O Sexo e Cinema Que foi um sucesso muito grande É um guia sobre sexo e cinema Então assim Porra, eu tinha que seguir Os filmes que eu vi Aí é lógico Que tem É, tem meu charme Tem meu texto Tem meu humor ali e tal Mas eu também tô seguindo Esse não Esse é assim Um livro pra ninguém Um livro pra mim Se você gostar Obrigado Se você não gostar Foda-se É pra mim Igual uma vez A gente aqui deve ter quase todo mundo da mesma idade Tinha um Ataíde Patrese E ele tinha aquele microfone de ouro E eu lembro uma vez Pra mim Simplesmente Um luxo Melhor resposta que eu já ouvi na vida Eu tava ali no Roda Viva lá E foi um desses jornalistas Seria pleonasmo, né? Eu falo Jornalista idiota é meio pleonasmo Então eu nem vou entrar nessa Aí o cara Não, por que esse seu programa Que você assiste Que você faz Eu acho Desculpa, assim Um nível muito baixo E as pessoas Não sei se tem Cara, a resposta dele Eu nunca esqueci Ele falou assim Meu amigo Eu nasci rico E casei com uma mulher Mais rica do que eu Eu faço esse programa Pra mim E pra ela E pra mais ninguém Não quer assistir É um favor pra nós Vai continuar no ar o programa Pô, eu falei Meu Que gênio Eu queria ser assim Tipo, eu caguei pra vocês Eu fiz pra mim Eu tô pagando O programa é meu Você não gostou? Não interessa Eu coloquei aqui Porque eu gosto de ver os vídeos Eu fico eu e ela Na sala assistindo Onde a gente já foi conhecer Olha que lindo esse lugar Pô, que legal Então assim Nem aí, cara A tendência é a gente Se incomodar demais Com a opinião ali Exato A gente tava falando Com o menino do Uber, cara Porque A gente tava batendo papo Ele tava falando exatamente Porque o livro tem muito de filosofia Muito desse novo que eu tô fazendo E aí eu tava conversando com ele Sobre o mundo, né, cara Que a gente vê Tipo, a frieza das pessoas Que tá muito Não tem mais empatia Não existe empatia Acabou isso aí Isso aí é Eu me sinto um ET, tá ligado? No mundo Essa Andréa Essa minha amiga hoje aí Que tá falando Ela até falou A gente tá conversando sobre isso Ela lembrou um ponto interessante, né Porque eu sempre fui muito fiel Nas relações Tanto com mulher Fiel demais, assim Muito mesmo Posso ficar 10 anos com alguém Você pode ter traição É zero do meu lado E ela lembrou Que a gente foi fazer um trabalho Em Porto Seguro E ela falou assim Puta, eu lembro Quando a gente foi pra Porto Seguro E tinha um véio muito rico lá De dono de hotel e tal E o cara contratou Um monte de puta, cara Um monte lá E aí os caras foram fazer uma festa No quarto A galera inteira E eu fui o único que não fui E ela falou assim Cara, aquele dia Ela falou assim Eu já te admirava Mas eu fiquei muito admirada Porque eu falei Eu não acredito que esse cara não vai Ela falou Primeiro eu achei que você não gostava Mas quando eu vi que você sempre Teve mulher e tava casada Ela falou Não, pior que ele gosta Cara, eu falei Porque não tem sentido Não tem sentido, cara Eu falei Mesmo se eu gostasse de outra coisa E tivesse com outro cara Eu não ia fazer Porque é uma coisa que Não importa que ninguém vai saber Eu vou saber Não importa que Ah, mas ninguém tá vendo Eu tô vendo Eu tô vendo A hora que eu olhar na cara da pessoa Puta merda Meu olhinho Não vai conseguir encarar Eu não consigo Eu vou falar Eu não sou frio E o cara tava falando isso Você falou da filosofia Você falou da parte ética Tudo Sim, sim Tudo, tudo, tudo Não tá sendo sua voz É isso Tudo Aí saiu, saiu, saiu E o cara tava comentando isso Esse rapaz Ele tava falando exatamente, cara De falta de empatia De coisa que acontece Que assim Virou um sambalelê Tá ligado? Você olha e fala assim Ninguém tem mais empatia com porra nenhuma Ninguém tá mais preocupado Tá nem aí com a bosta Nada, cara Nada Pô, eu era casado há 10 anos Agora que eu tomei um pé na bunda Mas eu era casado Aí você vira e fala assim Porra, cara Eu nunca entrei num aplicativo de relacionamento Porque eu não precisava E também não sou louco De fazer uma merda Acabar com uma relação Se não é meu perfil Falei Legal Agora eu tô solteiro Eu vou ver como é essa coisa Cara, eu juro Eu fiquei 3 minutos E aquilo me deprimiu Porque eu falei Cara, que tristeza Você ficar medindo as pessoas desse jeito A pessoa tá ali Uma alma, cara Uma vida Uma história Assim Não Sim Não Não Sim Eu falei Você virou o que? Produtor de casting De programa Experto de televisão Tipo assim Gostei de você Produtor da Ford Models Isso Ficou uma parada assim Aí eu falei Poxa, cara O mais interessante São as verdades O que tem Aí eu escrevi um texto sobre Que foi muito legal Que eu falei Em primeira pessoa Óbvio, falando de mim Mas assim Criei uma história em cima Que eu entrei Mas isso eu fiz mesmo Porque eu não usei foto minha Óbvio Porque eu queria saber como era Mas coloquei uma foto No texto eu brinco Eu falei que eu coloquei uma foto do Bogart Aí eu falei Pô, coloquei uma foto do Bogart Né, cara E aí tal, rolou E não vinha nenhum match pro Bogart Aí eu falei assim Cara Pra sempre teremos Paris Não sei Eu acho que não, Bogart Eu acho que o mundo não está pra nós Velho Você também não tá com Não tá com essa palavra Ninguém te deu atenção Tipo assim Nenhum matchzinho Cara, o homem que era Um galã na época Então assim Talvez se fosse o Oruan O filho do Marcinho Veio até um monte de gente curtindo Eu falei É realmente o mundo tá Um pouco estranho Pra mim Não me cabe na manga Tá meio foda Então assim E diante dessa loucura O que é uma vida boa? Cara Até ontem Eu achava que uma vida boa Era você estar ao lado Da pessoa que você ama E acabou Até ontem Hoje Eu não sei o que é uma vida boa Você persegue uma vida boa De alguma forma? Não Hoje não Porque hoje eu não sei O que eu tô dizendo Até ontem A minha vida era boa Eu falo assim Pô, eu tô feliz Não preciso ter grana Não preciso ter nada Eu do lado da pessoa que eu amo Tá lindo pra cacete Cara Eu sentado ali Comendo pipoca Assistindo filme É uma vida boa É uma vida legal Acontece que quando isso acaba E você É jogado meio No furacão de novo Aí você começa a falar Pô, o que é uma vida legal? Velho Eu não sei De verdade Assim, eu não sei Uma boa história de vida É uma vida boa? É Eu acho que o legado É o principal Sacou? Legado Eu posso falar assim Porra Eu posso não ter nada de dinheiro Mas eu tenho certeza absoluta Que um legado eu deixei Sem dúvida Eu tenho discos Eu tenho espetáculos Que foram sucesso Eu tenho coisas Pode ser que hoje Ninguém vai dar atenção Mas daqui a 15 anos Alguém vai ouvir e falar Caralho É a música desse cara, velho O que esse cara falava Meu Deus do céu Entendeu? Isso acontece Em vários casos O próprio Raul Seixas Que hoje é muito ovacionado Foi criticado e ignorado A MPB odiava o Raul Odiava o Raul O Raul era um cara desprezado Entendeu? A sorte dele É que ele tinha o som livre E a Globo fazia Um videoclipe Ajudava mais a galera A galera mesmo Nunca gostou dele É uma falsidade absurda Nunca gostaram do cara Ninguém gostava Não porque ele era ruim Muito pelo contrário É porque ele era original E ele não fazia Fazia versões de músicas Exato Sabe o que que era? O Raven Guardia é isso E o trabalho era muito pessoal Reproducia uma melodia Tudo e só fazia Só fazia bobagem E o trabalho do cara Também é muito pessoal Tem isso também Quando você faz um trabalho Muito autoral Muito pessoal Você vai atingir No âmago de algumas pessoas Mas assim São pessoas sensíveis Que passaram por um momento Parecido A grande massa Você não vai atingir Você não vai atingir Você não vai Fazendo uma música Sei lá cara Você pô Eu tava comentando também Com o rapaz Que a gente tava falando Da crueldade das pessoas Principalmente em haters Isso é muito pesado Eu nem leio O cara se tiver algum hater Pode me xingar à vontade Porque ele xingou a nuvem Porque eu não vou nem olhar Não vou nem ler Então assim Caguei pro cara Mas a galera lê E sofre Aí eu tava vendo De um velhinho Que fazia bolo Cara Ele é um velhinho Um velhinho Que faz bolo O cara vai xingar O velhinho Fazer dor de bolo Xingar? Cara 90% Que bosta Nossa Que bolo horrível Meu Deus Meu Vai fazer outra coisa Tiozinho Eu falei Cara Qual a graça Do sujeito Acabar com o sonho De uma pessoa Sem motivo algum Sem nada Aí eu falei Bom Eu tenho uma sugestão Provar a existência do mal É pra provar isso aí Num dos podcasts Eu comentei Eu falei assim Cara Pra você ver a idiotice das pessoas Eu vou dar um exemplo Muito fácil pra vocês Entra no Youtube Nesse exato momento E procura A nona sinfonia de Beethoven É o maior som A maior composição Já composta pelo ser humano Na história Ninguém vai chegar nunca Aos pés Da nona sinfonia de Beethoven Nunca Ninguém Isso aí não sou eu Que tô falando Isso é o mundo que fala Vai ver os comentários Nossa Coisa chata Meu Nossa Tem que ter paciência Meu Deus É muito ruim isso Mas se não Isso não é um produto Especialmente brasileiro E fruto de De uma juventude Que acabou Por deixar de apreciar Coisas Até porque Elas foram Destruídas Por certas Correntes políticas Acho que isso não é um Produto da modernidade É o caos O caos do niilismo Pós-niilista Eu acho que isso tem Um pouco de fundamento Mas em compensação Pelo amor de Deus Não me levem a mal E quem estiver ouvindo Também não me levem a mal Eu não tenho essa onda De lado Eu acho os dois lados Uma bosta Os dois Abertamente Entendeu? Eu acho o Lula Tão Eu acho o Lula Tão desprezível Quanto o Bolsonaro Eu não vejo diferença Nenhuma Entre eles Nenhuma Os dois Eu tenho desprezo Completo E total Porque você acha que Talvez Minha pergunta Eu quis dizer mais De um contexto histórico De modernidade Sim Eu não quis nem trazer Lula e Bolsonaro Também acho que são Não, mas é que você citou A política O que eu estou tentando dizer É o seguinte Mesmo nessa questão cultural É óbvio que o PT Vem destroçando a política Desde que eles estão no poder Isso é uma coisa meio óbvia Só um idiota não enxerga Então assim É meio óbvio o negócio Entendeu? E aí de você se discordar Porque aí os artistas Vão ser todos contra você, né? Então quando o cara fala pra mim Pô, porque o rock Tem que falar Eu falei Cara, o rock já foi O rock era antissistema Hoje o rock é baba-ova Pro sistema Todos eles, entendeu? Porque você pode ter Uma opinião política Você pegar por exemplo O cara que eu mais gosto Na música Eu sou fanzaço Número um pra mim Bruce Springsteen É meu ídolo Cara, o Bruce é a esquerda Sempre foi a esquerda Mas o Bruce não é chato O Bruce não faz discurso No show dele O Bruce não fica mandando Você votar no candidato dele Só quando ele obviamente Tá fazendo campanha Tá fazendo campanha pro Obama Entre o Obama e o outro Ele vai lá e fala Mas ele tá no rally, né? Ou seja Ele tá exatamente No comício do Obama Ele não tá fazendo No show dele Na Noruega Ó, Trump motherfucker Igual o Eddie Vedder Imbecil faz em todo lugar Tem essas coisas Eu fui ver o show dele aqui Ele pediu uma salva Pediu uma vaia pro Trump Com sentido Eu caguei pro Trump Por que eu tenho que vaiar o Trump? Os caras gritando fascista aqui Aí ele fala E todo mundo vai lá atrás O Eddie Vedder falou Eu falo Meu, você é um idiota Entendeu? Ele confunde a produção artística Com a militância Ou então até A base filosófica Que o artista tem Então assim Aquela coisa Ser famoso Fazer uma produção cultural Não te traz Outros atributos Pra se falar De política Com propriedade Eu brinco Que é o efeito É o efeito Faustão O cara vai no Faustão Porque joga bola Ele começa a dar Opinião de arte De política O Jenny Simmons Uma vez falou isso O Jenny Simmons do Kiss Apesar que ele fala Muita besteira Mas uma vez Ele falou isso aí Ele falou Eu não sei por que Me perguntam de política Eu sei tocar baixo E cantar E ficar cuspindo sangue Na galera É porra É o que eu sei fazer E o Bruce Que eu tava comentando Com vocês Eu tive o prazer De conhecê-lo aqui Porque foi um orgulho Muito grande pra mim Que eu fui entrevistar O Little Steven Que ele tava com uma série E conheci o Bruce Eu fã pra cacete E ele tinha o site dele Todo o país Que ele passava Cidades Ele pedia pra alguns Jornalistas escrever Sobre o show E aí pra minha honra Ele pediu pra mim E aí eu escrevi O show no site dele Cara, delirei Melhor presente Melhor presente E aí o cara do Fantástico Foi entrevistar ele Porque era a época Que a Dilma tava caindo 2013, se não me engano Por aí Não lembro 16 16, né E aí o cara foi perguntar Pra ele e tal Não sei o que O que ele tava achando Da política Cara, a resposta dele Foi excelente Mesmo sabendo que é a esquerda Ele falou Eu não dou opinião Em países que eu não vivo Ponto final Ponto final Ah, o Trump é muito ruim O outro é muito mal Eu não moro nos Estados Unidos Infelizmente Eu adoraria ganhar um green card Mas eu não moro lá Eu falei Como é que eu sei? O tipo de gente que eu conheço Eu conheço os Estados Unidos inteiro Eu posso falar inteiro, inteiro mesmo Eu conheço 50 estados E eu já rodei aquilo de carro Meu, de fazer viagem De tipo 14, 15 horas E no outro dia Mais 20 horas Então assim Eu falo com todo tipo de gente Na época do Trump Sendo muito honesto aqui Com o que eu vi Não o que falaram Quando tava aquela eleição E tal Cara, todas as pessoas Que eu conversava Todas, sem exceção Todas votariam nele E não tô falando de gente assim Eu falava com Frentista de posto Frentista não O cara que lá tá te atendendo Pra você pagar Gasolina A policial Conversava muito com policiais O cara parado lá E bater papo Então assim Cara E o cara não ganhou Beleza Não é meu país Não é problema Eu não votaria Mas também não votaria no outro Não iria Porque lá você não precisa ir Então eu falo Nem vou nessa merda Mas é difícil Porque quando você faz um comentário desse O nego já vai te taxar Alá Fascista Bolsonarista Não irmão Eu não gosto de nenhum Quem tá pagando palpa política aqui é você Pra mim você pode falar mal dos dois Esse pagapalpa político não é uma insuflação da política na nossa vida no que é importante Assim Sabe Porque assim A impressão que eu tenho é que Tudo se acaba discutindo esse campo político E isso Claro Tem o seu papel histórico Tem a ver com as manifestações e tal Mas parece que Meu Criou um foco Onde tudo que acontece Você tem que relacionar com algo político Porque senão não faz parte da realidade Mas porque eles querem isso Então assim A verdade é que Quem ganha com esse tipo de coisa Os dois Candidatos Partido E quem vende Produto Com essa base Então assim Você vai falar Cara Tem muito produto Da direita Que ganha dinheiro Por causa disso Tem que fomentar essa briga Pra ganhar dinheiro E fomentar ou mudar o mundo Claro Claro Entendeu Pô Quantas bobagens você já não viu Dizendo Sei lá Grandes canais de direita Porque o cara fala Ah pô Rede Globo Só fala as negras Concordo com você completamente Mas também tem uns canais de direita Que a galera paga pau E que fala as negras pra caramba E você fica assim É sério que você tá acreditando nisso? O próprio Olavo Que poxa Eu não admito Quando alguém te fala Eu não sou olavista Tenho mil críticas a ele Mas quando alguém fala pra ele assim Ah Esse cara era um ignorante Eu falei Irmão Você me perdoa Sabe o que você tá falando Você pode não gostar do sujeito Mas você falar que um cara Que escreveu Jardim das Aflições O cara é um ignorante E você Pelo amor de Deus Certamente Quem tem essa opinião Não conhece Não leu Nunca leu Nunca leu Todo mundo hoje Quer ter uma opinião Então mas O problema é que O que eu vejo assim Esse negócio de você Acabar se afastando muito Da política Ser meio que um Será político Tentar ser É você correr O risco de ser governado Por aqueles que Acabam escolhendo Mas não é será político Aí que tá a grande diferença Por exemplo Não é será político Se você pegar Na Toca do Lobo O canal Tem muita vertente política Muita mesmo Muita Só que assim A galera entende o seguinte Cara Eu não fico levantando A bola de um ou de outro Essa é a grande diferença Então você fala assim Pô, pera lá Primeira eleição Que teve lá Pô, beleza Os caras tão falando do Bolsonaro Maravilha Eu acho que é uma oportunidade mesmo Porque até então Ninguém conhecia Eu acho que eu entendi Seu ponto Você gosta de filosofia política Mas não gosta de política partidária Exato Você gosta de ideias E não de polonizar É, o que eu não gosto É de tiete Tiete de político Entendeu? De assim Tudo que o outro cara faz Tá certo Porque ele é do teu time Tudo que o outro faz Tá errado Porque ele é do teu time contrário Não, velho Papagaio e macaco O cara que é do seu time Faz muita merda Pô, quando você vê Que a galera bate palma Pro Eduardo Bolsonaro Fingindo Sendo flagrado Numa Copa do Mundo E tendo a cara de pau De falar que levou Pendrive E a galera acreditando Falou Desculpa, de verdade Vocês são débeis mentais E é uma ideia de busca da verdade Que também é uma outra parte Da vida boa Sim Porque você, na verdade Você tá buscando a verdade Eu não vou ficar Indo pra cá Porque cada lado é daquele Me parece que a clave É a dignidade e honra Então assim No sentido de Quero ter as virtudes Da nobreza O que que é isso? Autocontrole Coragem Autocontrole Coragem E Magnanimidade Ou Bondade No sentido de Fazer o bem pro outro Alteridade Acho que é essa A clave aí Só que quando Polariza Igual aconteceu no Brasil Você simplesmente Tá limando Qualquer possibilidade De melhora Em qualquer ponto Por quê? A partir do momento Que você tem um cara De um lado Um cara do outro E ninguém autoriza Que entre mais nenhum outro Porque só esses dois Por exemplo Não importa como foi a eleição Perdeu, não perdeu A partir do momento Que o cara perdeu Se você parar pra pensar Todos os gestos Desse sujeito Todos os atos Desde que ele perdeu Era pra não ganhar eleição Nem de síndico Nunca mais na vida Na vida Pra qualquer pessoa Que tivesse o mínimo De dignidade Falar Esse cara Jamais O cara fugiu Do país Literalmente Cagou Pra quem tava se ferrando Aí você vira e fala assim Pô Mas você fica em cima dele Aí que tá o estrago Porque se a galera Tenta desviar o foco Pra surgir um novo nome Pode ser que surja Pode ser que surja O cara vira e fala Ah Pablo Marçal Tá fazendo isso Falei Cara Pode ser um nome Eu não faço a menor ideia Mas assim Já que o cara tá entrando Fala Cara Tem que ter nomes A gente tem que ter outras pessoas Por mais que vai errar de novo Pô Terramos de novo Mas não erra de novo Com o mesmo cara Você fala assim Pô Você fala tanto da esquerda Que votou no outro Vocês estão fazendo o mesmo Vocês vão acabar votando O mesmo cara de novo A mesma pessoa Cheio de erros Cheio de defeitos Inclusive de governo O governo errou muito A gente sabe Cara Quando você assume um governo Começa daí Um cara que resolve Brigar Com a maior emissora do país Pra simplesmente Não conseguir divulgar nada Do que ele faz Você fala Cara já mostra que de gênio O cara nunca teve nada Mas nunca teve Nunca teve Ele surfou um momento Claro Você votou várias vertentes ali Que né Anti-PT ali Conseguiu aglutinar Isso é um mérito né Dali político Mais do Olavo que dele Porque quem entrou Com esse veneno todo Foi o Olavo Ele foi na rabeira 100% Mas no segundo turno ali Não tinha muito o que fazer Não Lógico que não Nada pra fazer Nada Aí você vai falar Também Não mas Nada A primeira Eu não tava aqui No segundo turno Eu tava viajando Mas a primeira eleição Não tem problema Não me falar Eu votei nele A primeira eleição Eu votei nele E ainda acreditei Só que assim Como eu não tenho Nenhuma paixão política Zero Eu não me iludo Pra mim Em 2019 Quando o cara Foi flagrado A noite Fora da agenda Na casa do Toffoli Pra mim Ali já foi o sinal Acabou Irmão Você tem que ser muito otário Pra acreditar no cara Acabou Aí depois veio a história De 2021 Quando foi Inflou a galera inteira Três milhões de pessoas Falou Falou Do STF Falou de todo mundo Chamou as pessoas pra rua Tal Cara Animou aquela turma toda O cara tinha o povo na mão De uma forma que nenhum político Nem o Lula teve Nenhum político Teve tanta gente na mão Como esse cara teve Nenhum Na história do Brasil Aí você fala O cara liga pro Temer Pelo amor de Deus Vem me salvar aqui Aquela cena do avião Da Fábio lá parando E o Temer descendo sozinho Eu falei Mano esse cara merece a Marcela mesmo Porra É óbvio que merece Eu falei Puta o cara é tipo Excelente Excelente Todo mundo fala assim Mas coma esse velho Amor Tá bom Tá explicado Tá explicado velho Que é isso Entendeu O cara descendo ali Eu falei Irmão Isso é cena de Godfather 4 Tá ligado Eu fiz a um Ajeitando o paletó Foi lá Trocou uma ideia Depois escreveu uma bela carta Que ele é um ótimo Orador Escritor tal Que outro Uma bela missiva É É um semi-analfabeto Bolsonaro é um semi-analfabeto Semi-analfabeto Concordo completamente com você Semi-analfabeto E assim Surfou na onda A gente fala de cultura Velho Vou falar da minha área Eu nunca peguei uma Ronet Nada Nunca fiz nada Nenhum Mas eu sei como funciona O fato dele ter um discurso anti-estado E colocar a família inteira Exato Já denota que É tudo discurso Não é Da boca pra fora Ele quer continuar mantendo os privilégios Exato É isso aí Não haverá reforma administrativa alguma Nenhuma modernidade Você já viu aquele livro O Negócio do Jair É de uma mina do UOL Mas é um livro Eu curioso que sou Eu falei Eu vou ler Cara Fica aquela pergunta no ar Por que que até hoje Nem ele A do Coco lá A da moeda do Coco lá Não 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 Para Isso é fichinha A mina dá o meu A capivara Leiam esse livro aí Chama O Negócio do Jair Cara Se tudo que tá dizendo ali É mentira Fica a questão no ar Por que que esse sujeito Não processou ela Por mentir Ou qualquer outra pessoa envolvida Que são vários Tem um caso De um caseiro lá Que o cara fala Livro da mulher lá Que porra E tem um podcast também dela Se a galera quiser ouvir Se colocar isso aí Vai achar um podcast Que aí tem a gravação Do cara falando Que porra Que eu ganhava Sei lá Dez mil Na câmera Não sei onde era E no final Meu salário era mil e quinhentos Todo mundo já sabe Aí você fala assim Poxa velho Você acha que isso é normal Aí como que a galera fala É mas E o petrolão Cara Se você roubar De boa Dois errados Não fazem um certo Se eu sair daqui E roubar o carro Peguei o carro dele E roubei Ou se eu sair daqui agora E levar essa máscara Velho Eu sou ladrão Do mesmo jeito Do mesmo jeito Não tem que você falar assim Ah não Você é mais ladrão Porque você roubou o carro Não cara Eu roubei uma máscara Mas eu acho que tem um comportamento Assim Da população Que Quer estar do lado certo É isso aí Então a pessoa fala assim Eu votei no cara Correto O cara adequado Que trouxe melhorias Então a pessoa se sente bem Estando desse lado Depois que votou É um alinhamento automático Automático Ela vai assumir que cagou Exato O problema é esse Que não vê né Então você fala assim Poxa cara Vem uma segunda Porque mesmo nos erros Assim Do cara mesmo Na própria campanha Você mandou muito bem Você falou Poxa nunca foi gênero de nada Eu lembro que eu briguei com um amigo Que hoje Ironicamente Odeia o Bolsonaro Ironicamente Hoje ele acha que é o maior inimigo Do Bolsonaro Nas redes sociais É esse cara E ele era Tiet Tiet A gente chegou a brigar Porque eu fiz um comentário Na época que eu chamei ele De Eu apelidei de Kasparov Então a hora que falava Eu falava E o Kasparov Né Porque pô Puta em xadrista Só fazia merda Eu falei Não Não Tá certo É que ele vai Depois da terceira jogada Você vai entender Aí vai dar certo Aí o cara me matou Quase Ficou bravo Que eu falei isso Hoje ele concorda Ele falou Não Tanto que na época eu bebi E ganhei um pack de Heineken Porque ele falou Não Você tava com a razão Mas assim Pô Você começa a analisar Você fala Bicho Era só presepada Atrás de presepada Entendeu Tipo Muita presepada Muita E aí você vê Uma coisa que a gente já tinha visto No Color E é muito parecido Aquelas histórias de motossiata De ficar passeando De jet ski De não sei o que Cara isso é tão brega Isso é tão cafona E você fala assim Porra Será que as pessoas não entendem Que isso sim é populismo vago Barato Bobo Aí você vira e fala Pois é Aí começou a brigar com todo mundo Aí você fala assim Bom Se for pegar o 51 Com o 49 É muito pouco Se você somar Toda a galera Que o cara brigou E se afastou Ganhava com folga Só dessa galera Não tô falando nada Só essa galera Pô Mas não sei o que O MBL Cara Só o MBL tem um milhãozinho aí Mais três milhões de outros Você faz somar Dá uns cinco, seis milhões de galera Que se eles falarem Vota Porque é molecada Molecada que acha os caras muito foda Então assim O cara perdeu isso Aí o cara vai na televisão Sei lá Briga com Daniel Gentili Depois briga com não sei quem Briga Eu falei Cara o cara tá brigando com todo mundo Que teoricamente Pode não gostar dele Mas tá do lado dele O Lobo E só a galera Que teve parente Que morreu no Covid E via as declarações dele Já ficava com Cara Eu vi vários Eu não voto nesse cara Nem fodendo Porque meu parente morreu E não sei o que Faltou o que a gente falou aqui Empatia Zero E é aquela história O Lula não ganhou a eleição O Bolsonaro que perdeu Exato Ele conseguiu fazer o mínimo E foi o primeiro presidente Que não se reelegeu Exato Então assim Todo mundo que tem a máquina na mão Já sai com a vantagem Ele é tão nécio Tão incapaz Tão limitado Como político Como pessoa Que ele não conseguiu Simplesmente fazer A sua sucessão É pra você ter uma ideia Eu tava Quando foi O segundo turno O segundo turno Eu tava em Paris O segundo turno E a gente tava na estação Ia pegar um trem Não sei onde que era Foi exatamente Acho que o dia anterior Se eu não tô equivocado Que aconteceu aquela história Da Carla Zambelli De sair com a arma lá Cara Você tá na França É óbvio que os caras Tem uma vertente A política Ela é uma vertente Muito mais esquerda Todos os jornais Da cidade Tava falando disso Aí você fala assim Meu O que que interessa Pro francês A Carla Zambelli Mas tava falando Tava andando lá E eu tava vendo Eu falei Puta cara Você tava falando até disso aqui Então assim Eram cagadas Atrás de cagadas Somando que você fala assim Puta cara Não vai ganhar Eu cantei a bola Falei Não vai ganhar Falei pra falecida Não vai ganhar Aí ela Puta será Aí eu lembro que ela tava dormindo Porque lá pra gente Era de madruga Na hora que acabou o negócio Puta cara A hora que eu catei Acho que eu tava indo errar Aí eu catei Quando eu olhei Da madruga mesmo assim Me deu um frio na barriga Eu falei Puta cara De novo não Aí você fala assim Puta o cara teve a manha De perder E ainda pra um ex-condenado Que saiu da cadeia Tudo bizarro Aí começa Não a culpa foi do STF A culpa foi do STF Eu falei Cara se você analisar A campanha do cara E o jeito que ele a trabalhou E a quantidade de aliados Que ele perdeu No meio do caminho E eram muitos Pô o Luciano Cunha Que é um desenhista sensacional Vocês devem dizer Que é o que faz o doutrinador Um grande amigo meu A gente é irmãozão mesmo Pô cara O Lu criou um personagem De direita Né O doutrinador Teve filme e tudo Cara O Lu tava Numa alta Ferrada O Bruce Dixon Se vocês olharem Vários shows Várias coisas O Bruce Dixon Com a camisa Do doutrinador Com a camiseta Do doutrinador Cara Ele foi pedir Arrego pros caras O governo da direita Eu tô bombando Cara Todos Cuspiram na cara dele Cuspiram na cara dele Um cara de direita Eu não sou porra nenhuma Mas ele era E os caras Fuderam Então assim Aí você fala Como é que o cara Quer que aconteça algo Se o cara não consegue apoiar Nem o cara que tá do lado dele Se você pegar o livro O avesso da pele Que deu essa polêmica Porra velho O governo foi lá E com muita razão Comprou aí Sei lá Um milhão de livros Pra distribuir nas escolas Cara já fez a vida do autor Fez a vida do cara O cara já tá feito Só com esse livro Se o cara pega o do Luciano E faz a mesma parada Pô ele ganhou um parceiro Pra vida inteira Ele fala Puta meu Fiz o cara crescer E detalhe A mulher cara da escola Que vai ter acesso a esse livro E até acesso a o que? A mente de um cara Que é oposto ao sistema anterior O cara não teve a capacidade Sequer de pensar nisso De falar Pera aí meu Esse cara é meu Pô é legal ter esse cara Não O mais legal é brigar com todo mundo Aí você fala Puta Como é que você vai mudar A cabeça das pessoas Você falou do Olavo Então Quando ele contava sempre A história de que Porra Se a gente mudar agora Agora Nós vamos levar 50 anos Se for agora Então assim Tem que ter cara Se você não faz Agora ferrou tudo de novo Porque agora você fala assim Puta agora Agora até entrar alguém Aí você vai aguentar isso tudo Nossa 16 bilhões pra cultura É pouco Os caras vão dar mais Porque se você não deu Você foi burro O cara tá esperto Ele tá pegando o que? Meu Deixa a Daniela falar de mim Deixa o outro falar Não, não Vou ficar focado Não galera Não Vamos ficar aqui Nas igrejas Pô que é legal Fala vai Vem a bancada evangélica Já puxou pro outro lado E descola da realidade Aí ele perde O sentido que tem Você A ação política Completamente Melhorar a vida das pessoas E eu volto no ponto anterior E a cultura é a ação política Sem dúvida Exato Já te falo É achar que político Vai resolver a sua vida Ali cara Não vai resolver a sua vida Entendeu Não adianta E outra Você tem que ter Cara Você tem que ter uma opinião Muito própria Assim Pra tudo Nessa vida Você não pode ficar dependendo Do que os outros falam Do que os outros veem Então assim As vezes a pessoa vai lá A menina Que é da direita Falou umas neiras gigantes Sei lá A menina vai lá e fala assim Ah é afro, é sapatão Não é pra assistir O cara nem assistiu E já não quer ver Porque a menina falou Vai assistir infeliz Pô eu falei isso num programa Acho que foi num programa Do Plugado Que até eles puseram o vídeo E colocaram a fala Da pessoa aí Que falou isso Eu falei Cara Da onde tirou isso Que eu comentei com eles Eles comentaram a coisa Que a gente foi falar do Disney E eu falei Cara Eu assisti esse filme E juro Eu queria saber Onde tá essa cena Eu queria que ela me contasse Porque assim Não existe essa cena Eu falei Será que em algum momento Essas pessoas entenderam Que as duas personagens São irmãs? Alguém entendeu isso? Eu falei Porque porra Tá difícil Não entenderam Que são duas irmãs O amor ali É um amor fraterno Eu vou me sacrificar Pra que você seja feliz Porra velho Ao invés de você achar isso lindo Você jura que você tá falando Que Não Igual que ele teve aquele beijo Do Lightyear O filme é ruim Porque é ruim É o que eu sempre falo Eu falo Cara A Disney só tá dando bola fora Há anos Os filmes tão ruim Tá tudo ruim Tá um fiasco A Disney afundou Isso é um fato Mas você não acha Que teve uma guinada woke Da Disney? Você não acha? Eu queria até chegar nisso Mas como se já Sim Já puxei pro livro Pra fazer uma propaganda Mas você acha que não teve Uma guinada woke? Você não consegue Qual que é a Eu acho que essa guinada woke É evidente Não Evidente que ela existe Mas ela não é só da Disney Ela tá em todos os lugares Então assim Você fala Cara Tá em tudo Tá na Globo Tá no SBT Tá em todos os lugares Não tem um lugar Que não tenha mais Essa coisa O problema é o seguinte O lance do woke O problema é que Tem os dois lados Equivocados na história Tem um lado que Bota o woke Em primeiro plano E tudo tem que ser assim Mesmo sendo um fiasco Tá de fiasco E tem o outro lado Que tudo é woke Tudo é woke Mas o problema é que é o seguinte O cara tá E são coisas muito claras Tem várias políticas públicas Sim Obrigando pessoas A tomarem certas atitudes A partir desse Não é política Então assim Eu não vejo Eu vejo muito claramente Um espaço sendo ocupado Claro Por um lado Que tem E obrigando as pessoas A fazerem as coisas Pelo que eu percebi Você é um cara liberal Me parece ser um cara liberal É E O liberalismo É você aceitar O que é o cara diferente Mas não o cara te impor O que ele acha que é certo Por isso que eu tô tentando dizer Que é o seguinte Eu fico na Berlinda Porque tem um lado Os dois lados são xiitas Então você tem um lado Que é muito psico Que é o lado Exatamente do woke Por exemplo Eu sou liberal Eu sou de bom Mas eu não sou a favor Por exemplo De você fazer uma cirurgia Numa criança de nove anos Pra mudar o sexo Não tem sentido Pra mim não tem sentido nenhum E um dos meus melhores amigos Que deve estar ouvindo É trans E a gente é irmão E eu trato ele como Irmão Irmão Porque pra mim Eu entendo isso Isso que é a diferença Do outro lado O outro lado não entende Pro outro lado é tudo sem vergonha Não é Não é O cara tem que entender Que não é Não é Tem que ser tratado De qualquer forma Pô, você pega que nem a Tami O Tami Eu falo a Tami Porque ela é do meu tempo Desculpa o Tami Mas a Tami Era da sexo do meu tempo Então ela ainda está Na minha memória afetiva Ela não vai nem se incomodar Se você falar Não, cara Porque ela está resolvida Bem com ela Ela está resolvida Ela não precisa ficar Colocando as coisas Impondo para os outros Zero E eu acho esse cara Ela não é narcisista E eu acho esse cara Gente boa demais Porque eu lembro Que na propaganda Do Boticário Eu fiz um texto Fudido Fudido Defendendo ele E defendi mesmo E bombou Tipo 2 milhões De curtida Então assim Defendendo Porque eu falei Cara, na boa Por que o cara Não pode ser pai? Qual o problema? Tem um monte de cara Que desculpa Tem pênis e duas bolas E está cagando para o filho Está cagando Por que o cara Não pode ser pai? E outra Onde o cara Está te incomodando Se o cara fala Pô, o Laerte Agora ele quer ser chamado De Alerte Foda-se Alerte Por que não? Está me incomodando? Não está me incomodando, cara Óbvio Socialmente você faz isso É o argumento Do Peterson Até ele Cara, se o cara me impedir Claro Bom, o tempo é agora Eu não posso ser obrigado A fazer isso Mas tenta falar para o outro lado Então, não dá Você não pode ser obrigado Obrigado a fazer isso Então mudar a linguagem Não, não E aí é outra história Se você falar para mim De todas Aí é coisa mental Idiota Aí é outra história Mas é a realidade Não é capacitismo aqui, tá? Desculpa Mas é a realidade Que a gente está vivendo Você tem que pagar um pedaço É, é, é Não é Pelo amor de Deus Mas Lobo Conhecendo você assim Eu queria entender Como que o Dizem Entrou na sua vida Porque Vamos lá Você não é o tipo de personagem Que me parece Ser fã de Não Não, da Disney clássica Só porque você perguntou Assim, eu sou muito fã Fã mesmo Assim, muito fã Pitolado Da Nova Posso fazer um resumo Assim, primeiro eu vou responder Sua pergunta Depois eu faço um resumo legal Sobre o que eu estou falando Boa Disney surgiu o seguinte Meu pai morreu muito jovem Eu perdi meu pai Muito, muito cedo E apesar dele não ser Um homem de leitura Ele era inteligente Formado Mas ele não tinha tempo De ler Porque ele trabalhava Que nem um condenado Morreu disso Literalmente Tanto trabalhar Trabalhava que nem um louco Mas ele alimentava a gente Livros, tal Pô, eu sou de 71 Então o Disney nessa época Apesar de já ter falecido Ele, mas no Brasil Era muito forte Então eu recebia Porra Gibi eu nunca gostei da Disney Mas era livros Eu gostava muito dos livros E aí eu comecei a me interessar Por aquilo Pelos desenhos Os clássicos, né Que toda criança assiste e tal E a música? Claro Tudo Tudo Entendeu isso? Produção de alta qualidade De altíssima qualidade E eu desde pequeno Comecei a me interessar Pela figura do cara Pela figura do cara? Pela figura dele Porque pra mim Era uma figura simpática Era o tio Walt E eu achava ela legal E passava o clube do Mickey No Brasil E eu sempre via Mas aquela pegada Self-made man Ou tipo O tio que queria tudo? Eu era criança A minha pegada É que velho legal Ah, entendi Eu queria esse velho Pra ser meu tio Entendeu? Essa pegada Quando eu fui Evidentemente crescendo Como eu sempre fui um cara Meio solitário E gostava muito de livro Eu comecei a ver Algumas coisas Sobre o cara Mas era muito pouco Que falava sobre ele Livrinha de 20 páginas Muito pouquinho Mas eu falava Cara, que cara interessante E aí a gente vai ficando Mais velho Vai lendo muitas coisas Vai estudando e tal Eu falei Pô, cara Um dia Eu acho que esse cara Merecia um livro decente Sabe assim Contando a história E tal E aí ia ser meu primeiro livro A ideia era o primeiro E foi o oitavo Porque eu falei Não Como não tem muito É, porque como não tem Muito material Eu falei Cara, eu preciso estudar Esse cara Muito Eu preciso conhecer Muito desse sujeito Muito, muito, muito Cadê o livro? Tá aí? Aí mostra aí pra nós E aí que eu fiz Eu comecei a devorar Deixa eu mostrar Cara, de boa É uma obra-prima mesmo De verdade Esse livro é mesmo A Árvore dos Sonhos A Árvore dos Sonhos A Vida e a Obra de Walt Disney Capadura, né? É, não Capadura Esse livro é espetacular Maurício Nunes Fitilho Douradinho É, de mão Aí o que aconteceu, cara? Eu falei Eu vou estudar esse cara E comecei a ler livro gringo Vários livros gringos Sobre ele Vários Vários, vários, vários E comecei a assistir Muito documentário Com o advento da internet Ajudou muito, né? Pô, expandiu E aí quando eu vi Que eu tinha uma noção Já mais ou menos Bacana sobre o sujeito Já sabia muita coisa dele Muita coisa Eu falei Ah, agora eu vou fazer Uma doideira Agora eu vou viajar E quero conhecer Todos os lugares que esse cara foi Quero passar pra onde esse cara foi E aí foi Mas a ideia era fazer Uma biografia? Sim Desde o começo Desde o começo Porque não tinha Nenhuma biografia No Brasil Todas as biografias Que lançam sobre o Disney Eles voltam pro lado empresarial E viram meio que um livro De business Pra contar É, tem o método Ao Disney de fazer negócio Isso, essas bobagens Entendeu? Que assim É tudo blefe essa porra Isso aí é pra aeroporto É isso aí É a turma da Paria Lima Eu que estudei o cara a fundo Eu posso falar que Metade chutando baixo Do que essa galera fala É um monte de bobagem Eu acabei de fazer o achismo Do Maurício Meirelles Que foi excelente De que passar Já vai pro ar Não sei se segunda que vem Ou a outra, né? É de segunda-feira Ele amou Porque ele é fã Eu não sabia Ele é muito fã Do outro dia Ele falou Quando acabou Ele falou assim Cara, na boa Posso falar um negócio Pra você assim De amigo Você precisa começar A palestrar, velho Ele falou assim Você dá um baile Em todos esses caras Ele falou Eu já fui num monte de baile Ele falou assim Você engole esses caras todos Ele falou assim E você se comunica bem Ele falou Porque eu não sabia de nada Tudo que você tá me contando aqui Eu sou fã dele Eu fiquei encantado, velho Eu não sabia Porque eu peguei o quê? A história de vida do cara Eu quero saber quem é esse cara Narrativa de vida do cara Mas onde esse cara nasceu? Como esse cara cresceu? Quais foram as dificuldades Que ele enfrentou? Ele enfrentou Por que ele quis ser desenhista? Sabe o que me lembra isso, cara? Um livro que você já leu Tenho certeza Que é o O Grande Amigo de Deus A História de São Paulo Ah não, é fudido, velho Que a Taylor Cadewell Ela usa exatamente Essa técnica Pra descrever Ela conta realmente As dificuldades O que ele foi como pessoa Pra contar a história dele, sabe? Porque sabe uma coisa engraçada? Todo mundo Todo mundo A grande maioria Eles marcam o Walt Disney Conhecem o Walt Disney O Emílio, por exemplo Eu fui no Emílio E o Emílio ficou encantado com o livro Por isso que vendeu bastante lá E ele me ajudou muito O Emílio Surita É porque você não tinha vindo aqui ainda É, garotinho Tomou bombado É, Emílio gosta Mas aqui é melhor Emílio, queremos você aqui Se vender isso aí Eu tô feliz da vida Mas ele, como ele também É um cara que estudou muito Walt Disney Ele também gosta Então assim, pô O cara ficou encantado Porque ele também gosta Então ele também sabia Algumas histórias Ele falou, pô, cara Sensacional Você foi no âmago do negócio Você pegou coisa que Porque era isso Eu queria saber da família E aí, além de estudar tudo Eu fui conhecer os lugares E fui, tipo, no Museu da Família Na Chicago Quis conhecer pessoas de lá Cara, eu tive o prazer Quem fez o prefácio do meu livro O prefácio, cara Foi a Kay Marlins Que é a diretora e fundadora Do Museu Disney E amiga pessoal do Walt Tipo, cara Eu fiquei na casa Hospedado Na Fazenda Disney Que é onde ele mora E hoje ela que mora Eu fiquei hospedado, cara Pô, tomando Blue Moon Cerveja Eu, ela e a mãe dela, cara Que foi sócia do cara Trocando ideia Trocando ideia A mãe dela tem 92 anos Ela fala do Disney Ela chora de soluçar Aí eu falo assim Como esse cara pode ser filho da puta Se uma mulher que tá aqui na minha frente O cara morreu há mais de 60 anos E ela tá chorando de lembrar dele Aí você começa a desmistificar E tirar essas coisas Dos caras falarem Sabe? Ah, ele era satanista Na sua cabeça Porque você fala assim Pô, o cara é super religioso Aonde que ele era satanista? Então, você Sabe? É um monte de bobagem Que as pessoas vendem E que vende mais que o livro Diga-se de passagem Sim Vende muito mais As bobagens vendem muito mais Aquela história do congelado Vocês estão de parabéns Primeiro podcast que não me pergunta isso Porque assim Qual? Ele tá congelado mesmo Ela sai de brincadeira Tá de brincadeira Eu falo, galera Lamento informar pra vocês Entendeu? Mas o elemento é outro Ele foi queimado Ele foi cremado Pô, vocês erraram o elemento Só ele tá cremado E quem que era essa pessoa? Qual que eram as grandes virtudes? Eu falo as virtudes As virtudes estão ali Ó, leia por favor as quatro Ah, já tá ali Tá ali na capa Genial Humanitário Otimista Eu não vi a última Eu meti só as quatro principais Eu falei, tá aí, cara Humanitário Genial Visionário E otimista Exatamente Era o que ele era De todas elas Você fala pra mim Qual é o maior Maurício dele? Otimismo Cara, esse cara Você não acha que o otimismo É uma maneira de você Simplista de encarar a vida? Do tipo É Eu não vou Pode ser até um pouco estoico, né? De não sofrer Sim, sim Aquelas coisas que não consegue Mas E deixa o ceticismo de lado Porque assim O pessimismo Ele vai te Não que ele seja uma força Que vai te levar adiante Ele vai te segurar mais Mas é importante você ter Sempre aquela questão Do que pode dar errado Mais realista, né? Mas ele pode estar falando De um otimismo Não, ele tá certo De vista de tumos Não, mas ele De você querer ir atrás, entendeu? De você querer buscar Isso também pode ser Independente do resultado Independente do resultado Isso é uma força de otimismo Que o que vem dentro de você Quer ir conquistando Quer ir buscando coisas Mas eu entendi a pergunta E eu tenho uma resposta ótima pra ela Porque você tá certíssimo O Walt Disney Até os 22 anos Ele quebrou toda a empresa Que ele criou Toda Ele só deu bola fora O tempo todo Por isso Você tá certíssimo Ele não analisava Tanto que o primeiro personagem dele Abrindo um parênteses aqui Primeiro personagem de sucesso O primeiro personagem é um gato Pra quem não sabe Era o Gato Július Foi o primeiro que ele fez Que era uma cópia meio do Félix Mas o primeiro personagem de sucesso Foi o Oswald Aquele coelhinho Cara, pra você ver Como ele era desligado nesse sentido Quando eles fizeram o Oswald Porra, começou a bombar E tal Quando ele foi pedir um aumento Pra distribuidora A Margaret Winkler E tal Lá em Nova York Bá, bá, bá Cara, o marido dela O Charles Mint Simplesmente foi lá E vetou E fez uma sacanagem violenta Contratou todos os funcionários Do estúdio Sem o Walt Disney saber Traição mesmo Que pra mim A coisa mais abjeta do mundo É a traição Não importa de onde vem É a mais abjeta É tão abjeto Que já que vocês estão falando de religião É tão abjeto Que até hoje O diabo não sendo lá de Deus Nem Deus perdoa essa porra Então assim É pesado Eu acho que o cara que trai O cara é macabro Sabe assim Pra mim é macabro E o cara foi lá e traiu Fez essa parada Enganou E o Walt Disney Voltou no trem Sem nada Porque o contrato ele não leu O personagem era da Universal Não era dele Então o que você tá falando Tá certíssimo Quem salvou a vida do Walt Disney? O Roy Disney O irmão dele E sócio dele até o fim da vida Esse homem cara É o anjo da guarda do Walt Disney Tipo assim Todo mundo na vida Depende de um momento certo Você acha que o cara Acha o coisa Ele tinha esse cara com ele Desde o nascimento Mas quando ele fez 22 anos 21 na verdade E foi montar a Disney Ele conseguiu convencer o irmão E esse irmão foi o que segurou Todas as pistas Todas Porque nessa de otimismo Eu sempre cito a história Da Branca de Neve Que pra mim De todas as histórias do Walt Disney É a melhor Porque ele é o recordista Mundial de Oscars Vale lembrar até hoje 26 Oscars 4 honorários Ninguém chegou aos pés dele E nem de indicação Ele tem 59 O John Williams Acho que tem 53 Que veio logo depois dele No ranking Mas em Oscars vencidos Ninguém chega nem aos pés Nem aos pés 26 vai ser eternamente 26 e ninguém vai ganhar Até porque agora não pode Agora tem que ganhar um negro Um gay Um Assim Não vai dar Tem que ter a cota Tem que ter a cota do Oscar Não tem Oscar Ele tinha que esperar Agora é o momento de um velho bigodudo Com câncer no pulmão Ah então vai ganhar o Walt Disney Então assim Essa é uma merda O cara não tinha E da Branca de Neve Quando ele teve a ideia de fazer Cara Você tem que pensar Eu sempre comento isso Tem que pensar algumas coisas Primeiro Os desenhos Só tinham 3 minutos Aí você imagina um maluco Que fala Eu quero fazer um desenho De uma hora e 10 Cara Eu sempre uso o exemplo De Martin Scorsese Ele fez um filme De 3 horas e meia Os caras Ah é muito longo Imagine o Martin Falar assim Meu próximo filme Vai ter 17 horas E vai ser no cinema Todo mundo Ninguém vai ver Walt Disney foi isso Por isso que o filme Era chamado de A loucura de Walt Disney Sempre foi chamado De a loucura de Walt Disney É um apelido que deram Pro filme em Hollywood E ele era taxado como louco Isso não vai dar certo Esse cara é maluco Aí depois Segunda coisa doida E é o seguinte Vão ter personagens humanos Até então era bichinho Vai ter uma rainha Vai ter a Branca de Neve Vai ter o príncipe Pô meu Quem é que vai querer Ver um desenho Imitando gente Cara Não tem sentido Aí pra convencer a galera O que que ele fez Os animadores Aí tá um Um outro ponto Muito interessante dele Né cara Ele tinha o dom De saber escolher as pessoas Então assim Ele sabia escolher E quando ele chamou Essa galera Todo mundo com medo Né meu estúdio Pequinhas que a puta Que esse cara vai aprontar Ele levou todo mundo No estúdio Palquinho lá aberto Tal Vou contar uma história Pra vocês Cara Ele contou a história Da Branca de Neve Inteira Inteira Sozinho Interpretando Todos os personagens Lembrando que No clássico dos Grimm's Bicho Os anóis não tem nem nome Eles são coadjuvantes Da história Tipo figurantes Nem coadjuvantes Os dele não O meu tem nome Personalidade Cada um tem Eu vou mostrar pra vocês Como vai ser Legal Você puxou a referência Porque as histórias Os contos de fadas Eles são anteriores Então eles foram É uma releitura Isso aí Com detalhamento Ali Eu acho que Ele tirou um pouco Ele suavizou um pouco A tragédia Todo conto de fadas Tem a morte E o terror Porque a Branca de Neve É terror Então ele deu uma limada Nisso Então eu acho que A sacada Foi pegar uma história Que já era Tinha alguma referência Já na cultura Correta da época E tal E deu aquela A visão dele Toda a parte mais Imaginária Lúdica Colocou os nomes Então assim Foi uma transformação Ele fez isso Não foi uma criação A única Na era de ouro Da Disney Que é o que a gente chama Você tem a era de ouro Que é até o Mogli ali Até o Mogli É até o Mogli É leão Eleão não Não, mas o Rei Leão Já vem depois O Rei Leão É a era da Renascença Que é bem interessante Também essa história Era da Renascença Mas a era de ouro A única obra Original Foi a Dama e o Vagabundo Baseada num conto De jornal Mas extremamente original Eles acabaram Eles mesmos fazendo O resto é tudo Adaptação de clássicos Entendeu E lógico Que o Fantasia Que criaram Mas na verdade Pra ilustrar as músicas Que você já vê É uma outra Uma outra aventura Louca do Walt Disney De falar assim Eu quero uma sala De concerto As pessoas talvez esqueçam Mas o primeiro som estéreo De cinema Foi nesse filme Não existia Então ele criou até isso No Dumbo Tem uma viagem louca Lisérgica É muito louca também O bichinho Fica bêbado E começa Tipo a dois minutos Os caras olhando Aquilo ali E hoje já querem cortar Porque ai meu Deus Eu falo Cara se isso não chocou Em 1940 Vai chocar agora É de brincadeira Então assim Não vamos cortar Porque vai chocar Não sei o que Então assim É igual quando você pega Por exemplo O próprio Dumbo Que você citou Os corvos Que um deles Se chama Jim Crow Só que assim Cara É muito óbvio Pra qualquer pessoa Que tem um mínimo De inteligência Que ali Os caras estão fazendo Uma crítica Ao Jim Crow A lei tava em poder Tava rolando É igual quando os caras Falam do filme lá Do filme proibido Da Disney né Que é o Canção do Sul Proibido Cara Isso é de uma idiotice Tamanha Você fala assim Cara Você já assistiu esse filme O que que tem de racismo Primeiro que vocês já estão falando errado Ah Relativizou a escravidão Não idiota Não relativizou Porque a história se passa Na reconstrução Se passa pós guerra civil Tanto que o cara vai embora O anco lá Ele pega a porra Da malinha dele E sai Você sabia que um escravo Não pode ir embora Só pra te avisar Talvez você não saiba Entendeu Então assim A menina É o garotinho E tem a garotinha A garotinha é loirinha De olho azul Onde ela mora Na vila dos caras Dos nervos Porque ela também é pobre O pai dela também é pobre Eu falei Vocês não entenderam Que com o fim da guerra civil Cara O sul foi devastado Todo mundo ficou pobre Tava uma merda pra todo mundo Mas como é que você vai discutir História com o imbecil Ah é Não dá Se você concordar E falar assim É verdade Melhor proibir mesmo Esse filme tem que proibir Tiraram até do parque A splash Bem feita Tem que tirar Porque cara E olha que ironia Primeiro Oscar Para um ator negro Na história Foi com esse filme É um anacronismo Que dá raiva Você sabe quem ganhou O segundo Sidney Poitier 20 anos depois Caralho Tanto que quando ele morreu O James Baskett Ele morreu 2 anos depois Ele já tava doentinho Pra você ter uma ideia Você pega o filme Ele parece um senhorzinho Ele tinha 40 anos Ele era novinho Então assim Fala que não dá pra discutir Com o idiota Tem uma piadinha Mestre Qual o segredo da felicidade Ele fala Não discuta com o idiota Ele fala Discordo Você tem razão Você tem razão Você tem razão Você sabe que no Bambi Ele criou um personagem Que não existia Que é o Tambor Porque o Bambi Também é uma história Muito triste E as filhas dele Ficaram meio chateadas Porque matavam A mãe do Bambi E ele criou o Tambor Pra dar esse equilíbrio E pra mim A melhor frase Da Era de Ouro Do cinema É exatamente A frase da mãe do Tambor Que o Tambor Fala assim Tambor Quando você não tiver O que falar Cale-se Que ensinamento Que sabedoria Tanto que eu até brinquei Que eu falei Que o próximo livro Se eu for fazer um livro de Disney Vai ser só sobre isso Falei Cara eu vou detalhar Todos os desenhos Colocar só as mensagens Você fala Cara era tanta mensagem boa Que hoje Não tem cara Sumiu Por isso que os filmes são Eu fui tentar assistir Esse Wish Eu fui tentar assistir Cara o filme De 100 anos Você fala assim É o primeiro centenário Da firma do tio Walt Disney Você fala Os caras vão fazer Vamos dar uma raça Filme Que puta bosta É ruim Ninguém Não é Ninguém tenta ver Aí você vai ver Ah mas o Maurício Não gosta Vai ver a crítica irmão E o MDB Do nota 5 Pra essa porra Ninguém gostou disso Só os bitolados Que você matou Bem que você falou Eu já vi que você não é tão fã Eu falei Eu não sou nada Agora você pega Aquelas tias de 50 anos Com a orelhinha do Mickey Adorou Ai é lindo Achei esse filme maravilhoso Eu sei que não entendeu Tá bom Eu não entendi então Você gostava de Por exemplo O C.S. Lee O Stalken Essas coisas Não Tipo essas histórias longas Assim Épicos Épicos Mas não É vão me xingar muito Porque uma vez eu falei Acho que foi um problema Que eu falei Que eu não tenho saco Pro Senhor dos Anéis Eu não gosto E parece que não pode Não pode Você tem que gostar Eu falei Cara Não gosto velho Eu vi os três no cinema Assisti Legal cara Não assistiria de novo Eu não gosto São estilos Eu gosto de filme de gente real Por isso que o Woody Allen É o meu favorito É o diretor que eu mais gosto É ele Eu sou tietão dele Eu sou tiet Porque eu falei Eu gosto de filme de gente Eu gosto de filme Que eu vejo histórias Que estão próximas das minhas Eu não gosto de filme de herói Por exemplo a Marvel A galera Eu não gosto Eu não vou Mas você não assistiu Eu falei Bicho Eu não sou contra quem assiste Você pode ver Eu não gosto Você acha que existe Um entretenimento Só pelo entretenimento Porque eu vou procurar assistir uma obra Alguma coisa Eu tendo a pensar O que aquilo vai deixar em mim Uma impressão Sim E eu prefiro as histórias reais Eu prefiro os documentários E tal E eu refuto um pouco Essa coisa muito épica Star Wars Essas coisas Não me atingem Quando eu começo Numa galáxia distante Pra mim corta ali Sim Eu falo Eu moro em barulhos Desapegado da realidade Total Eu não gosto disso Então você acha que o entretenimento Assim Vale Quando ele não educa Eu acho que não Eu acho que vale Claro que vale Por exemplo Eu amo assistir Corre que a polícia Vem aí Pô Eu amo o David Lloyd Com o Jim Carrey Eu acho sensacional aquilo Então assim Eu acho que tem Tem Você falou uns clássicos Da comédia Mas tem Entendeu Agora assim O que eu não gosto Mesmo filme de herói Pô O Batman O Cavaleiro da Estrada Pra mim Se eu for listar Os dez maiores filmes da história Eu vou colocar ele no meio E é um filme de herói Eu vou falar Tá no meio Cara Cara Isso é uma obra-prima Do começo ao fim Obra-prima Você fala assim Pra mim é o melhor filme do Nolan O cara pode falar Pô Mas Meu O cara tem Como é que é Interestelar Interestelar Cara Pra mim É o Cavaleiro das Trevas Eu falo assim Cara Aquilo é uma obra-prima Você fala assim O cara construiu Construiu um Coringa Evidentemente Com toda a ajuda do Ledger Mas cara Visceral E real O Coringa nunca é real O Coringa você vê Ele é caricato Cara O Du Era real Você fala assim Pode ter sim Um terrorista assim Um ladrão de banco assim Com essa cara Pintada Zoada Sem dúvida E porra Aquela cena do dinheiro Pra mim é melhor de todos Que o cara taca fogo Você fala Esse cara você tem que ter medo Porque ele não tá atrás de nada Ele cagou pro dinheiro Pro que der velho Assim Simplesmente eu sou o que a vida fez de mim Entendeu Assim Eu acho tudo isso aqui E esse último Coringa Ele é mais psicopata Ele é depressivo E mais doente mental Comparado ao outro Que ele era mais Autêntico Com todo respeito Com o Joaquim Fênix Com todo respeito Cara Não dá Aquele do Red Dead De boa Pra mim entra na história Dos maiores personagens Do mundo Você fala Porque o personagem é rico Em todos os sentidos E você vai ver Como ele fez aquilo É brando É malão brando É outra história Puta O cara fica trancado O cara catar um livro O cara fica escrevendo Detalhe por detalhe Do que ele tá criando O cara assiste vídeo Do Tom Waits Um atrás do outro Pra pegar exatamente O tom da voz Do Tom Waits Que ele queria falar Com a voz Daquela voz do Tom Waits Aí depois o cara Assiste o mundo animal E puta saca Aí ele fala Hiena Esse é o meu bicho E o cara fica focado Na hiena Assistindo a hiena Pra ver o comportamento Você pode ver que ele anda assim Ele fala toda hora Ele vai virando Cara Aquilo é uma obra de arte Você fala assim Meu Tá entre as maiores Interpretações Da história Você fala O cara destruiu aquilo Destruiu O cara roubou o filme O filme é do Batman E o cara roubou o filme Literalmente roubou o filme Então você fala assim Esse tipo de filme Eu gosto Porque é o que eu tô te falando Pô Tem uma história Tem coisa Agora Sei lá Ah o Homem Formiga Eu fui ver as Marvels Meu É ruim Porra gênio Jurais Mas e o Odiá O que você acha de especial Porque ele criou Na verdade É interessante Porque ele tem Um padrão Muito repetitivo Ele tem o padrão dele Ele atua em todos os filmes Não Ele tem algum Aí que tá Esse também é mais um dos Preconceitos Com o Odiá A galera quer pra cá O Odiá tem 51 filmes Cara Dos 51 ele atuou em 14 Então assim Não atuou em 12 Acabei de demonstrar Minha ignorância ao vivo Não falamos mais De Odiá Não 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 É incrível É incrível Eles fazem um plano Pra assaltar um banco E o plano consiste em alugar Um imóvel Abrir um comércio E cavar um túnel Pro cofre E no entanto A fachada deles É uma fábrica de cookie Que começa Uma lojinha de cookie Começa a bombar a lojinha Começa O cookie é maravilhoso Ele põe a mulher Pra fazer o cookie E os caras cavando Lá pra E os caras ficam tipo Milionários Com a porra do cookie E ninguém é como o banco Mas ele tem assim Eu adoro Mas é óbvio Como eu sou fanático E eu tenho todos os filmes Todos Todos Até os de TV eu assisti Todos os filmes do Diário Eu fui assistir ele tocar jazz Lá na Nova York No Carlyle E aí eu dei sorte Que o meu lugar São só umas 100 pessoas É pequenininho E o meu era o primeiro Então assim Pra ele passar Eu tinha que sair Eu era obrigado a sair Pra ele entrar no palco Beleza Eu tô assistindo o show Por sinal do caralho A banda Tô lá Vendo o show Quando acabou Falei Bom Ele sai antes Ele sai duas músicas Antes da galera Ele desmontou lá O clarinete Quando ele tá saindo Eu falei Agora eu posso ir Aí eu fui atrás Falei Tudo bem Eu sou do Brasil Eu queria te presentear Com um livro Que era o meu livro Sexocinema Que eu dediquei a ele O livro é dedicado a ele Pô ele Não, não Me segue Por favor Me segue E foi andando E aí eu fui atrás Aí tinha uma porta Ele entrou na porta E a porta fechou E eu fiquei ali E aí veio um cara Pois não Falei Não, tô esperando o Woody Allen Ele falou Pera aqui Sou parça do É meu parça Não, mas ele não vai sair Ele já foi embora Eu falei Não, não Mas é que eu vou entregar Pra ele o livro Ele falou Pra esperar Mas Aí entra a defesa A defesa Mas ele é o Woody Allen Não, ele é o Woody Allen Assim, cara Eu entendi Eu tô sendo muito honesto Ele é muito velho Cara Ele é velhinho demais Meu, ele tá com 87 Fazer 88 anos Quando eu fui falar com ele Eu tinha 85 É um velhinho É um senhorzinho, cara Senhorzinho, senhorzinho mesmo E ele tem medo Aí tinha um cara lá No bar Que Era brasileiro E deu uma cagada Que o cara viu Que eu tava lá Do lado e tal O cara falou assim Irmão Não fica triste não Que pelo menos Você deu a mão Pra ele Que eu dei a mão, né Ele falou assim Cara Ele não dá a mão pra ninguém Ele falou assim Você pegou ele de assustado Aí ele não dá a mão Ele falou assim Ele deve estar agora Lavando a mão Feito um louco É o personagem do outro filme Do Larry David É É É mais ou menos essa onda Aí ele falou Cara, eu vendi a casa deles O Jelly morava num apartamento E agora morava numa casa E esse Não sei se é verdade Mas o cara contou ali Ele falou Eu que vendi a casa Por isso que eu tô no show Porque a mulher dele me convidou Ele falou Cara, eu fui todos os dias lá Eu nunca vi ele Nada Ele tava no quarto E não saiu Mas nem pra dar boa tarde Eu não falo com ele Nunca vi Eu vi ele aqui agora Porque ela me convidou Pra vir ver o show E se você assistiu O Poucas e Boas Que é o de jazz Que é com o Champagne Tem o making of No making of O Champagne fala Que ele tava louco Pra jantar com o Woody Allen E ele não teve contato nenhum O Woody Allen só falava Ah, tá muito bom Parabéns E ia embora, cara Então assim Porque ele fala Que ele trabalha com cinema Todo ano ele faz um filme E ele trabalha até às seis O Woody Allen não passa Às seis horas Às seis horas da tarde Ele vai embora Porque ele quer assistir o jogo Cara, e é assim E quando ganhou o Oscar Não foi receber o Oscar Porque ele ia tocar jazz Um dos poucos que ganhou Quatro Oscar numa noite Não foi receber nenhum Nem apareceu na festa Então assim Não dá pra você ficar chateado Com o cara E o Jô Quando me contou essa história Quando eu falei pro Jô Em off A gente tava batendo papo Ele falou Vou te contar uma história A mulher do Barreto Ah Fugiu o nome dela agora Que era Era a mulher do Spielberg, né Aí virou a mulher do Barreto Fez uma festa Em Nova York Então um jantar E o Jô tava em Nova York E ela falou Você quer vir? O Woody Allen vai vir E o Jô, cara Falou Porra, é óbvio Eu quero, não sei o que Cara, ele falou Que ele ficou na mesa Do lado do cara Ele não conseguiu trocar Uma ideia O cara não deu uma mínima Só ficava assim Não deu moral pro Jô Então tá bom Retiro o que eu disse Grande abraço Queremos você aqui Pô, vocês me convidam Esse dia aí Eu tenho umas perguntas boas Ali a biografia Conheço bem a história do velho Conheço os paranauê do velho Você não vai falar Que ele atua em todos os filmes Por exemplo Vou falar Se eu posso te agradar Deixa eu falar Quero aproveitar Mas os melhores são os que ele tá Agora eu vou concordar De verdade Porque quem não atua Quando ele não atua Você acabou de citar o exemplo Você pega mesmo do Larry David Faz ele É o Woody Qualquer cara Você pode ver Qualquer personagem Que trabalha num filme dele Sem ele O papel é ele O cara tá fazendo ele Então assim É meio nítido Então por isso que é legal Tanto que de todos os atores Que fizeram todos O que eu sou apaixonado É o Larry O Larry David Ele tem a essência Do Woody Allen Ele é o Woody Allen Até porque é um gênio Eu sou apaixonado por ele Você pega lá O Como é que era A série lá Que ele tem que é boa pra caralho Puta que pariu Tá branco Tá de HBO Não vou lembrar Foda-se Whatever Produção Produção O cara não dormia Acontece isso Aonde que é Qual série Aonde que passa Larry David Não eu lembrei Curb Your Enthusiasm Curb Your Enthusiasm Se vocês nunca assistiram Assista Vale a pena Vale muito a pena Dica cultural aí Não Vou anotar aqui HBO é o seguinte O Larry David Ele é o cara que criou o Seinfeld Então ele é o escritor do Seinfeld E o criador do Seinfeld Poxa É uma das séries mais longevas Da história E aí o que eles fizeram Eles criaram Esse Curb Your Enthusiasm Que é a história dele Pós Seinfeld Um cara rico Famoso E assim Foda-se Você ia adorar Porque ele é estoico Ao extremo Ele não liga pra porra nenhuma Só que ele sempre Entra em confusão Em todos os episódios Ele sempre arruma Uma treta Sempre E o legal É que os caras Que trabalham na série São todos reais Então por exemplo O Ben Stiller Vai trabalhar Ele é o Ben Stiller Não é um personagem Então por exemplo Tem uma cena do Ben Stiller Eles vão fazer uma peça junto O Mel Brooks Convida o Larry Pra fazer os produtores E aí vai ser ele E o Ben Stiller Beleza Eles estão no teatro Pra se encontrar Pra se conhecer Acabaram de assistir Uma peça junto E o Larry Tá lá na dele E tal Quando é pra ir embora O Ben Stiller espirra Aí quando ele espirra Assim ele dá uma Tocada no nariz E aí ele vai comentar O pessoal E comenta o Larry Aí não compre medo Já rola um puta clima Aí o cara me comentou E tal Aí beleza Os caras tentam fazer Eles se acertarem É que o Larry é assim Aí um dia Ele tá saindo do estúdio De gravação O Ben Stiller Tá passando com o carro Dentro do estúdio Onde você vai? Entra aí que eu te levo Aí ele entra na porta de trás Vai na frente né Eu sou teu motorista Agora ele falou Aqui é mais legal Aqui tá mais tranquilo Aí vai falando Não cara Você tá louco Meu É muita treta E o pior é que assim Às vezes é uma estreta Que você fala Cara mas ele não tá errado Essa é a merda Por isso que é o Kirby Orientism Ele não tá errado velho É que as pessoas Então assim Meu é muito bom É uma puta série Que você fala Cara o cara mostra Exatamente o que a gente Tá falando Que é a hipocrisia da galera Você fala Mas ele não fez nada errado A galera ficou puta É autenticidade né Ele não quer Seguir os padrões De comportamento Se você espirrou E pôs a mão no nariz Eu não sou obrigado De comentar Sim Eu não tô errado Justo Eu falo assim Ah não Não quero te comentar não Valeu Entendeu Tipo Como assim Você não vai me comentar Tipo Entre o Ross Sabe o David Shimmer Do Friends Pra substituir O Ben Estilo na peça Aí Ele tá comendo O Larry tá comendo Um negócio lá Caju Castanhas E o O David Shimmer Fala Ah meu pai Que é o dono Dessa empresa Ele fala Pô Teu pai é o dono É Deixa eu fazer uma pergunta Por que teu pai Põe um monte de castanha Mas a castanha de caju Ele só põe três Ah o caralho Aí você tem que ver Com o meu pai Não é comigo Então ele fala Mas é uma história engraçada Porque eu acho que é Porque é um pouco mais caro Então o pai Cara ele arruma uma treta Por causa de um pacotinho De coisa E é uma treta do cacete Você fala Meu o cara Como uma puta briga Por causa de um caju Cara E um cara milionário Tipo assim Ele é muito rico Ele podia comprar Uma fábrica de caju Entendeu Mas assim Essa parte que é divertida Desculpa aí que eu pulei Não o que é isso Eu queria aproveitar Como a gente tem tempo Eu queria pegar uma outra parte Que é essa tua ideia aventureira Pô Você fez a Rota 66 Meu Negócio gigantesco Deve ter sido Negócio animal É Aproveitar Até já A pergunta do apoiador Aqui do Dr. Marcelo Costa Cara Como que você planeja isso E O que você tira Desse tipo de viagem mesmo Por exemplo Essa aqui Deixa eu acrescentar Como é a tua rotina De produção de conteúdo Durante essas viagens também Eu não sei cara Fazer Não Porque é o seguinte Eu produzo muito Para as revistas Eu Nas redes sociais Eu sou uma lástima Eu sou ruim Por isso que eu te falei Meu público está no Facebook Acredite se quiser Eu nas redes sociais Eu sou muito ruim Por exemplo Eu tenho 36 mil pessoas Lá no Instagram Lobo Underline Mochileiro Para quem quiser seguir Lobo Underline Mochileiro Porra cara Eu fico meio triste Às vezes Porque eu posto uns negócios Legal pra cacete Tipo 3 pessoas curtem 4 Eu não tenho essa vibe E é legal Até convido Vocês para olhar lá E falar Porra cara O Emílio comentou No dia que eu estava lá Ele falou Porra velho Eu vi que você foi No museu do Queen Depois você foi Porra é do caralho O teu canal Eu falei Pois é Mas ninguém assiste Aí ele riu Eu falei Ninguém vê É verdade Eu falei Ninguém vê Aí eu tinha um no YouTube Que eu mostrava essas viagens Eu parei por isso Porque ninguém assistia Eu falei Eu não vou ficar aqui Uma semana editando Aí ninguém vê Vai a merda Eu escrevo um texto Tem meus amigos lá Que gostam Acabou Entendeu Não vou ficar Então eu sou muito ruim nisso Até se tiver alguém bom Nisso aí Quiser entrar em contato Aí eu topo Fazer uma parceria Porque eu sou péssimo Nesse negócio Eu sou bom em produzir Mas eu não sei Eu não entendo o algoritmo O pessoal da COP Aí da rede social Olha a oportunidade Você muda a tua rotina Pra escrever Essas coisas Então quando é viajar É o seguinte A rota Como você comentou A rota ideia Era um livro Porque eu tinha feito a rota Só a parte da Califórnia Porque eu queria conhecer E tal Aí me deu o gosto De fazer ela inteira E aí eu fiz inteira mesmo De Chicago até Santa Mônica Rolando e tal E dirigindo Como é que foi? Eu fui dirigindo Mas de carro Porque é uma coisa Que as pessoas Quando vai de moto Você vai de galera Porque a estrada Ela é desativada Ela virou uma estrada Estrada histórica Então assim Ela é desativada E cara É muito mal conservada Muito, muito, muito Então assim Muito buraco Posto de gasolina Tem um risco sério Porque por exemplo O posto Seis horas ele fecha E não tem outro Em lugar nenhum Não existe Então assim Se você tiver com o carro Em meio tanque Já abastece Porque pode dar a cagada De você não encontrar O posto em nenhum lugar E não encontrar nenhum hotel Porque tem cidades Muito distantes Uma da outra Entendeu? A gente está falando aqui Em 3.800 quilômetros Se eu não me engano É grande pra caramba Então assim Esse é um ponto Quando o cara falou Poxa O doutor O teu amigo O planejamento Por exemplo Dessa viagem Meu planejamento foi o que? Estudar passo a passo O caminho Eu precisava entender O que é o caminho Qual é a cidade mais legal O que tem nessa O que tem na outra Que ano que foi isso? Eu fiz em 2000 E essa aqui foi inteira 2019 2019 Já é uma era Pré-pandemia Não Pré-pandemia Com GPS Pré-pandemia Sim Por exemplo Não dá pra você fazer Sem telefone Sim Porque você precisa ter O telefone que eu falo Perdão Eu quero dizer O cartãozinho chip Tipo o contrato Sim O e sim O e sim Contrato meu chip Esse cara é legal pra caralho Esse cara sempre me ajuda Vale um jabá E meu chip O cara é bom Essa que eu fui É que me bancou Meu chip 10% Fubion The Cave Contratado Meu irmão Esse cara é legal pra caramba Cubão Lobo Aventureiro Lobo Aventureiro 12 12 Boa Vou falar pra ele Vou até jogar esse jabá Mas assim Não Lobo 12 Lobo 12 Você tem que ter Só pra você ter uma ideia Por exemplo Teve uma hora Um dia lá Que a gente tava andando E aí tinha uma igreja No meio do deserto Aí eu falei Uma igreja no meio do deserto Que doido cara Eu quero ir lá Aí quando eu cheguei na igreja Fui lá no meio do nada Aparecia aquela do Do November Rain Eu quase li o Slash Na minha cabeça Veio a primeira cena De Kill Bill Também Não E eu passei na do Kill Bill Eu passei por lá Inclusive a lanchonete Quando ela chega morta Lá é na Rota 66 Aí cara Porra Jeannie Não sei o que é o nome Aí eu sei que a gente Tava ali e tal E vê essa igrejinha Quando eu tô na igreja Chega um casal De veinho Tipo a mãe E o pai do Coragem Sabe o desenho Igualzinho Veio aquela veinha Igual o cara do Coragem E o chapéuzinho Aí a mulher Ah eu moro aqui Minha casa Meu Deus De onde surgiu essa mulher E a gente olhando lá a coisa Aí eles levaram a gente Na casa deles Porque ela fazia arte E queria que a gente conhecesse E a gente Qualquer clipe tá cagado Tipo On the dark There's a highway É Eu pensei no Massacre Da Serra Elétrica Vai dar merda isso E tinha umas estátuas Depois você pode até ver Eu te mando Se vocês quiserem As fotos Porque assim Ela fazia umas estátuas Por exemplo Um cara saindo da areia Assim ó Aí eu falei Pô será que essa porra Não é gente mesmo De verdade Essa mulher tá Aí a gente ficou lá Conversando com a veinha Aí o veinha chegou E falou assim Ó você precisa ter um cooler Cara E aí eu falei Puta ele vai querer vender Um cooler pra gente E eu tava sem grana Falei não vou conseguir Comprar um cooler dele E ele ficou toda hora Forçando a barra do cooler Eu falei Não não Ele falou Eu não tô vendendo Eu tô te dando Você precisa ter um cooler Sabe por quê? Daqui até onde você vai Não tem posto Não tem nada E tá muito sol Se o carro quebrar Você morre Mandou na lata essa Se o carro quebrar Você morre Pô e eu falei Caramba Beleza Ele deu o cooler pra gente Encheu de água Tá legal Cara Quebrou o carro Não não quebrou o carro Mas assim Não quebrou o carro Mas uma viva alma Zero Zero Eu me senti o Jim Morris Quanto tempo? Quanto tempo? Mais ou menos Umas três horas Rodando Sem nada Sem nada Deserto Legal porque assim Dava pra dar tipo 250 por hora Deserto Nada 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 Não tem nada Nada Absolutamente nada Jim Morrison Era Jim Morrison total Eu lá Cabelo Tinha o cabelo mais comprido Eu falei Sou Jim Morrison Eu tava me sentindo isso Muito foda Muito foda O negócio é bem legal Então assim É um passeio que vale muito Muito a pena Mas assim Ele é rústico Ele é muito rústico Entendeu? Então qual foi o lugar mais Assim inusitado Que você já passou Um per noite Assim Per noite? Coreia do Norte Não Cara Inusitado Inusitado Nenhum Todos os lugares que eu fui Eu gosto Eu já tava planejando Mas por exemplo Porra cara Eu passei Eu dormi num hotel Em frente ao Castelo do Drácula Entendeu? Lá na Romênia Sensacional Sensacional Você dormindo A janela Do Drácula Eu fiz o trem Da Transilvânia A gente saiu de Budapeste Até Bucaresti Com o Expresso Transilvânia mesmo Então assim Sensacional Dá um medinho No sentido de Por exemplo Eu tava dentro do trem E na época Eu tava com a falecida E aí cara A gente tava ali Deixa eu ser educado Já que a falecida A gente tava fazendo Amor no trem Que é sensacional Recomendo pras pessoas Já tem um momento Um alimento Chacoalhinha Já entra no embalo Do trilho Mas cabine Deixa eu explicar É cabine Cara Meu Caminha e tudo Tem caminha e tal É demais É caminha Com privacidade Privacidade Por isso que dá o cagaço Que é onde eu vou chegar agora Nós estamos lá Não vamos que vamos O cara bateu na porta Começaram a bater na porta Que porra é essa O cara batendo Cara Era um policial Romeno Meu Aquelas roupas de exército Tá ligado assim Pra ver os documentos Ah pra checar Nossa Chegou na hora errada Muito errada Eu falei Meu Deus É o marido dela Ah não Sou eu o marido dela Tem um puta cagaço Na hora Tem um baque Eu falei Puta Vai me empalar O cara vai me empalar Mas assim Esse foi um lugar Um lugar que eu gostei Muito 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 Fiquei apaixonado Foi Tombstone Sabe Tem o filme até Que Tombstone é a cidade Mais antiga dos Estados Unidos E ela é até hoje Uma cidade de cowboy De velho oeste mesmo Ela é preservada Nisso Louisiana Onde que é Onde que é Arizona Arizona Ali foi sensacional Porque você realmente está No velho oeste Total Tudo As ruas De terra Os saluns A galera E lá pode andar armado Normal Então assim Todo mundo armado Todo mundo Com cinturão Eu andei armado Porque o cara A gente fez amizade Com um velhinho Legal pra caralho Até hoje Ficou meu amigo Me segue Ele me deu Um cinturão Pô Eu me sentindo O cara E é pesado Você já viu Aquelas armas Reais É o canhão É um pesado Mas muito pesado E aí eu até brinquei Mas você fica Propagando arma Por aí Tanto que Eu perguntei Pra um policial Que tem uns policiais Que circulam Eu falei pro cara Eu falei Meu Com todo mundo Não era armado Assim O índice de criminalidade Ele falou zero Aí sabe A resposta dele Foi ótima Ele falou Todas as lojas Os bares aqui Os caras tem câmeras E são tudo conectado Um com o outro Se um cara faz uma merda Aqui quando ele sai Tem 38 caras Apontando pra ele Então assim Não tem porque O cara não é louco De fazer uma merda lá Entendeu Se ele faz Ele sabe que vai Dar problema Então assim É de boa É tranquilão Você só não pode Entrar no saloon Você tem que deixar fora Você tira a arma E tem lá tipo Uma chapelaria Você deixa a arma ali No saloon Quando você entra Em algum restaurante Também Você não pode Mas na rua Normal 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 A galera andando ali De boa Cara Todo mundo assim De boa E essas viagens extremas Assim Altitude Deserto Essa parte Eu curto muito Eu fiz o Atacama Bem legal O Atacama eu fiz E o Atacama Eu tive Com a altitude Eu não tive problema nenhum Mas eu tive um problema De Eu tenho um labirintite Então Teve uma hora Que eles estavam fazendo Um carro E eles Pô Muita curva Porque tem um deserto Lá que os caras vão Uma área lá Que você não consegue Sozinho Você precisa ir com guias Porque não tem placa Não tem nada Pra você chegar lá Não tem jeito E aí cara Eu ia sempre na frente Porque eu ia tirando foto E eu passava mal E aí o cara Pô Vai sempre com a gente na frente Uma mulher Uma mala do caramba Eu queria a L na frente Aí o cara Pô deixa o cara aí na frente Que ele passa mal Não eu quero Eu quero Aí falei beleza A mulher foi Cara Quinze minutos Eu vomitei as tripas Eu vomitei tudo Tudo assim E você é um cara Que come de tudo Como que é O lobo solitário Tem que ter estômago Assim Você já viu Qual foi o país A minha dúvida Assim Qual que foi o país Que foi mais difícil Pra você se habituar Com a alimentação local Comida Nenhum cara Porque de verdade Eu não tenho fresco com comida Nenhuma Escargou Que eu nunca tinha comido Delícia Eu nunca tinha comido Eu fui comer Nessas que eu te falei Dessas de convidado Dessa vez eu era convidado Um restaurante Pica Pica E eu não ia gastar um tostão Pô Primeiro prato que eu vi Eu falei Agora é a chance E adorei Aquele molhinho de manteiga Com ervas Eu amei Eu amei E a outra coisa Que foi interessante Foi Em New Orleans Que é a minha cidade favorita Dos Estados Unidos É a que eu mais amo É mesmo Puta cara Eu sou apaixonado Pra aquele lugar Apaixonado E lá Eu tenho muita história Com a música também Por causa da música O povo A energia A luz Tudo ali Cara Me cativa pra caralho Eu gosto daquele lugar E eu lembro Que eu fui Eles tem uma taberna De vampiros Porque lá tem essa lenda Que tem vampiro Na cidade O primeiro vampiro Da América Por isso que o filme Lá O entrevista com o vampiro Se passa em New Orleans Então eles tem tudo isso Então você toma Por exemplo Sangria No saco de doação De sangue De cor de sangue É um barato É temático Temático E comeu Comi o jacaré Eu já comi também É bom também Difícil é segurar O rabo do bicho Ele é bravo Depois ele acalma Melhora Mas ele acalma Essa piada Me lembrou Mamunas assassina Comer tatu é bom Que pena Que dá dono Toma dois guarulhenses Aqui Três irmão Três Salve mamunas Que preconceito é isso Que pô Isso aí não pode Guarulhos vai dominar o mundo E o cara Já que citaram o nome Cara E o Dian é meu irmão Amigo amigo Brother É mesmo Brother Irmãozão mesmo Cara A banda dele Utopia Abria os shows Da minha banda Que se chamava Pena Máxima Vários shows Eu fui em vários shows Do Utopia Pô eu também Cara Que massa Cara é muito foda A história deles É sensacional Sensacional Foram embora muito cedo E um livro muito ruim Dica-se de passagem O livro é ruim O livro é? É ruim O Peninha Aquele O do Peninha? Calanda? Tá explicado Tá explicado Não queremos você aqui Não queremos você aqui Pra debater com o professor Thomas Juliano Ficar aqui ao convite Pra vocês irem aqui Conversar de verdade Aí Pena Ia ser um mentiro Eu achei aquele livro Chato Eu achei aquele livro Chato pra cacete Achei chato Como a maioria das coisas Chato mal escrito É eu acho E é assim né cara Ele tem uma Uma veia assim Meio Paulo Coelho De mentir pra cacete De mentir pra cacete Que a galera não vai saber nunca Então assim por exemplo Tem um livro dele lá Que ele fala que Ele quase conheceu O Charles Bukowski Tava marcado uma entrevista E aí justo naquele dia O Charles passou mal Eu não sei o que Morreu Eu falei claro O cara morreu Ninguém pode falar não né Quem vai falar não? Eu posso falar O Charles Bukowski Dos escritores É o meu predileto Tanto que esse meu livro novo Na verdade ele é Muito baseado na obra Do Bukowski Eu falei cara Eu posso falar Que eu tomei uma breja com ele Mas no cemitério Eu fui lá Abri uma breja Tomei Joguei um pouquinho pro velho Falei velho Vamos trocar uma ideia Então assim Mas tem uns papinhos né Igual aquela do Raul Seix Quando eles contam Aquela história do John Lennon O Raul sempre contou Essa história né cara E o Paulo Coelho Já desmentiu Que aquilo foi uma cascata violenta Eles nunca conheceram O John Lennon né cara Nunca Tipo assim Eles ficaram na porta Naquela época O John Lennon Era mais inacessível Imagina O Paulo Coelho Falou que eles ficaram Na porta da casa do cara Um tempão E nada Nem dele sair E o Raul contava Que eles entraram Tocaram o violão Jantaram junto com ele Com a Yoko O Paulo Coelho Falou mano Isso é um puta gato Mas é aquela história Hoje Fica mais fácil Você desmentir Entendeu Ah é né Poder da comunicação né Pô eu fiquei muito amigo Muito amigo Amigo mesmo do Joe Perry Do Aerosmith Amigo mesmo velho De fazer show O cara me convidava Ir nos shows e tal E muita galera Pensou que eu fiz o Amplifica E teve uns mané Ah não sei o que Cara Falei Entra lá bonitão Os vídeos e as fotos Que eu tenho com o cara Duzentas lá Então assim Não tem nada a ver cara Às vezes acontece isso aí Entendeu E não pensa que assim Ah é mó fácil É só você pegar um artista Tirar foto Falei Velho Não é fotinho de meet and greet Não velho É foto que eu tô tomando Cerveja zero com ele E os dois juntos Só no hall Lá do hotel Falei assim Para né Fui fazer Las Vegas Em 2019 Eles estavam tocando Liguei pro cara Na hora tinha convite Lá pra mim Quem conhece americano Sabe Americano não dá convite Nem fodendo Com ingresso Eles são assim Não dão não Quantas línguas Você fala Puta Muito mal O inglês e o português É uma ferramenta Que é importante Muito importante Cara Eu acho assim Eu não falo muito bem Mas por eu falar Pelos cotovelo Cara Eu encaro ali o Shakespeare Então assim Mano Eu mando muito bem Graças a Deus Eu sempre viajei De boas Nunca tive nenhum Empecilho assim Com a língua Nenhum Zero Zero Já fui pros lugares Já fui pra Stratford Pô Que é a terra do William Shakespeare Cara É muito mais rebuscada Cara De boa Às vezes é lógico Que eu entendi Um pouco menos Do que eles estavam falando Estados Unidos Pra mim é muito mais fácil Pra entender Bem mais pra gente Quando você vai Pros lados da Inglaterra É mais complicado E quando você vai pra fora Outros países Sei lá Você vai pra França Pra Budapest O cara não fala um inglês Muito melhor que o seu Exato Os caras falam o nosso inglês Então assim Meu Você troca uma ideia De 10 horas com o cara Que ele tem o mesmo nível Que o seu Vocês estão falando errado Mas estão se entendendo Pra cacete Vai trocando ideia Mas é uma falha grave Eu gostaria de ter Um inglês bacana Sabe assim Um inglês que eu digo Porra Sei lá De eu poder escrever em inglês Mais erudito É Eu não consigo Por exemplo Se o cara Ah por que você não passa O livro pro inglês Eu falei Meu Porque eu não sei Vou ter que pagar um cara Pra passar E outra Não adianta nada Se eu também não vou vender ele Em inglês Né cara Eu tô no Brasil Se uma editora gringa Quisesse Eles mesmos iam fazer isso Não precisavam Iam fazer Então é meio bobagem Mas eu acho que você Se vira bem E as vezes Quando você tá muito Em lugares Sei lá velho Noruega por exemplo Porra Tem lugares da Noruega Que você tá lá enfiado Que ninguém fala velho A própria França A boca congela O dente Você sabe que Eu tenho um amigo lá O João Eu fiquei na casa dele Ele mora lá E aconteceu isso Porque a casa do cara Tem calefação Então é maravilhosa E quando eu fui Tava 27 Abaixo de zero Tá de brincadeira Surreal Não, não dá E eu lá na casa dele De short, camiseta De boa, né Aí eu fui pegar Um negócio no carro Rapidinho, rapidinho Vou dar corridinha Abri a porta e fui Cara Parecia desenho Do perna lomba Não, é bizarro E ele rachando O brinco Você é louco Você é louco Acho que foi o lugar Mais frio que eu enfrentei O mais frio Tanto que tinha um Eu não vou lembrar o nome agora Mas é um lago Não é lago É um mar mesmo Porque tem navio Cara inteiro Congelado Eu nunca tinha visto isso Tem uma foto que eu fiz Pô, a coisa mais sensacional Do mundo É só gelo Mas assim Nada pra você andar Em cima do negócio Eu falei Meu, é surreal Que esses caras passam E o mais interessante É que você na neve Tudo bem Mas o gelo Os negros tomam Dos capotes Eles tem a manha Os caras vão andando Eles correm Você fala assim Como esse maluco Tá correndo aqui Porque Eu ia que nem o Pinóquio Tá ligado Eu ia andando É tipo mulher andando de salto Exato Lobo, e qual lugar você não volta mais? Fala assim Esse lugar não piso mais Ah, esse podcast Muito obrigado Valeu Pessoal Muito obrigado Cara, não tomou uma cerveja E veio falar isso de nós Tô brincando Desculpa A gente só fala isso Quando a gente ama Isso é verdade Mas eu virei Se não fosse fosso Eu falo assim Ah, eu amei isso aqui É, pô Mas eu acho que assim Não tem nenhum lugar Assim, de verdade Nenhum, velho Não, não me vejo Você nunca saiu na treta Na mão com ninguém Numa viagem Você falou Agora eu tô com a cabeça Mas assim Que realmente Eu falei Puta cara Eu acho assim É linda a cidade Não tô falando mal da cidade não A cidade é linda E eu já fui três vezes Mas chega Não, eu acho que é o povo Mais difícil Budapeste Aí sim Eu acho que eles são Um pouco grosseiros Eles não são Um povo hospitaleiro Não, cara Talvez Mas eu voltaria Porque a cidade é linda Então se me chamarem de novo Eu volto Mas talvez Acho que é a única cidade Que você fala assim Pô, você não voltaria Essa não E às vezes furada Como eu planejo antes Eu nunca vou Porque alguém mandou eu ir Então assim Eu não tenho furada Porque todos os lugares Que eu fui Graças a Deus Eu queria ir Então assim Então não tem muita decepção E agora já é fácil Pra você estudar Pela internet Pra você ver E aonde que você não foi Que você quer ir? Cara Qual que você tem de Planejado pro futuro Assim Não, não tenho nada Mas o que eu queria É É o resumo do episódio Isso é verdade Minha vida Nada é planejada Minha vida Nada é planejada Ontem eu era casado E hoje eu sou Largado no mundo Minha vida Nada é planejada Tudo jogam pra mim Entendeu? Eu falo assim Caralho Mas não fui eu que pedi Deu merda Mas eu queria a China Eu queria fazer Uma coisa do Oriente Que eu não conheço Então eu queria muito Fazer lá Entendeu? Graças a Deus Eu conheço tudo Só tá me faltando A única coisa que falta É os eslavos ali Porque sempre que eu decido Ir tá tendo alguma merda Lá E agora também Então eu falo assim Puta cara Os Balcãs Eu fico meio assim Agora Estados Unidos Graças a Deus Eu conheço Estados Unidos é o único Que eu posso falar Que eu conheço Mais do que americano De verdade Porque eu converso Com muito americano Que eu falo Cara É inacreditável Já foi no Maine Eu morei em New Hampshire Durante um ano Cara Eu só não conheci O Stephen King Que eu queria Batendo a porta Eu queria ver Se a banda dele ia tocar Mas não tocou Eu fui pra Salem Salem Ali na área Flagstaff Flagstaff Eu não conheço Eu sei onde é Porque eu quase fui Pra ver um show Do Billy Idol Junto com o Brian Adams É no Grand Canyon É uma cidade No Grand Canyon O Grand Canyon A Texas Tour É bem legal Eu já fiz os dois lados Os mais legais E o outro lado Não o lado de Las Vegas O outro É legal Porque você tem o trem O trem que sobe É sensacional O trem que sobe Ali no Grand Canyon Então assim Tem muito cara Os Estados Unidos O cara fala Por que você vai muito lá Cara Porque é legal É legal demais Cara Os Estados Unidos Eles conseguem fazer Um lugar Eu adoro Você vai por exemplo No Bagda Café Você fala Mano Como essa pessoa Consegue viver Ela tem um bar No meio do nada Do nada E é sensacional E você quer ir Porque é sensacional E você fala assim Meu Deus do céu Como ele vive Eu estou aqui Faz duas horas Não entrou uma pessoa aqui Tanto que a gente foi Num muito próximo Que chama-se A Vaca Caolha E era assustador O negócio Você estava assim Primeiro que estava escrito assim Na plaquinha Estava tipo assim A lotação do lugar Aí estava assim Lotação Onze vivos Onze vivos Três vampiros Quatro zumbis Juro Tem mais um zumbi aqui Eu preciso sair Todas as cadeiras Tinham facas Enfiadas Todas elas Facas Enfiadas nas cadeiras Aí em cima Bebida E um monte de bicho Empalhado Pelo local E é um lugar Também no meio do nada Você fala O cara fez uma mega produção Nota 10 Quantas pessoas vêm aqui? Sério? Você fica se perguntando É sério Tipo Eu fui na casa Que fizeram O Massacre da Serra Elétrica Estive no Texas Aí eu fui lá Para conhecer É a mesma coisa É no meio do nada E você fala Eles são muito bons nisso Eles são muito bons nisso E conserva E continua Claro Vi de nós Somos de Guarulhos Até hoje não tem um museu Do Mamonas Se fosse nos Estados Unidos Já tinha cinco Cinco Em vários lugares Não precisa ser um museu lindo Você não precisa nem chegar Do Mamonas Você não tem Um mausoléu De vários caras Que são assim Completamente absurdos Cara Eu fiz o programa com o Niso O Niso Neto Que também é gente boa demais E fanzão do Disney E eu falei isso para ele Cara O pai dele não tem um museu Cara Qual brasileiro Na área de entretenimento É maior que o Chico Aniso Nenhum Tanto que eu falei para ele Ele falou Porra Às vezes eu comparo meu pai Você pode comparar Teu pai é Eu falei Teu pai é gigantesco Gigantesco Aí você fala Cara Ninguém sabe Você pegar a geração De 25 anos para baixo Não sabe nem quem é o Chico Aniso Então você fala Isso os americanos São muito bons E ele conseguia fazer comédia Com um grande custo Era tudo É o roteiro bom Não é O roteiro e interpretação Mas sem nenhuma tecnologia É o lado de ator Você fala assim Para mim o Chico Aniso E foi uma alegria muito grande Eu poder falar isso para o filho dele E ele falava Você está certa É isso mesmo Eu falei Cara Teu pai para mim Não foi o maior humorista Que a gente conheceu Teu pai foi o maior ator do mundo Porque teu pai Criou personagens Interpretou os personagens Assim Cara E você não consegue distinguir O Chico Aniso é muito bom É muito bom E único Ninguém veio Ninguém Eu vi um show dele em Nova York Mas era show de stand up Não tinha personagens Era ele Era o Chico ali E em português Foi no Comedy Nation Ele fez Mas fez em português Tipo Se fosse inglês Eu nem entendi porra nenhuma Estava o Seif Estava em Las Vegas Aí eu falei Poxa Eu vou tentar conseguir o ingresso Frustrado né A gente foi cara No Open Ainda mais o humor Porque o humor Tem essa questão Da tirada Da fala rápida Da gíria Então o humor É um inglês Um inglês não Uma língua estrangeira No nível avançadíssimo Eu acho que é o último nível Da língua É você entender a piada do cara E depende do lugar Que você está Por exemplo A gente foi no Open Lá de Nashville Que é tradicionalzão E aí beleza Estamos assistindo os caras tocando Aí entrou uma dupla lá Cara E o cara era engraçadíssimo Porque tudo que ele falava Todo mundo ria E ria muito Eu não entendi Porra nenhuma Sabe o que a gente começou a fazer Cara Eu e a falecida Começamos a rir Eu falava pra ela Rir, rir Eu começava a rir Então o cara falava Sensacional esse cara Não entendi Porque era assim You know era me You know era me Maluco É muito difícil Você entender os caras Eu fiz a maratona Lá de Nashville Fui correr E eu falei Cara Eu não consegui entender Porra nenhuma A única coisa que eu gostei Que eu corro em vários lugares Eu fiz várias corridas Eu falo Que massa Cara De Nashville eu vou te falar Real Agora eu posso falar Cara as mulheres Mais maravilhosas do mundo Juro Eu nunca fiz uma prova Sem brincadeira nenhuma Mesmo cansado Você tinha ânimo pra correr Porque você ia atrás de uma delas Você fala Não eu vou Eu vou chegar lá Cara tá morto Tropezando na língua Cara elas não são bonitas Elas são espetaculares Eu pensei que eu tava Tipo num desfile da Playboy Cara Não isso aqui é um desfile Não é uma corrida Agora a gente conheceu Mais duas vertentes Desse personagem aqui Lobo Que é O atleta E o hétero top Você só não mandou O áudio né Não E nem aprontei nada Você só não mandou O áudio né E nem aprontei nada Que eu sempre Era um cara fidelíssimo E tava com a minha mulher Então assim Não foi nada não É que eu só tô dizendo Que é Tão elegante Tão elegante Que eu só falei É que ela morreu Só fazer um paralelo Mas aí que tá Ele tá exaltando A beleza feminina Óbvio Aquilo que é realmente belo E não tá agredindo ninguém Vamos agradar a mulherada Que tá ouvindo a gente Os caras também são bonitos De verdade É sério Os caras são muito gato Cara Você olha e fala assim Mano os caras são É meu É uma gente bonita Juro Eu nunca vi tanta gente bonita Correndo cara Eles são bonitos Aonde que é Neste viu Tennessee Por isso que o Bom Jove Montou o bar dele lá Eu falei Bom Jove Achou o lugar Também é lindo É gato né É gato né É gato É do Elvis É isso Eu tô enganado Não não O Elvis eu fui nessa O Elvis é de Túpelo Mas ele Bom Tô falando besteira O Elvis é Túpelo E as gravações Deve ser muito bonito É bonito Por incrível que pareça É bem bonito É bem bonito Tem um museu Tem a casa dele Eu fui lá na casa Que ele nasceu Uma casinha Bem simplesinha Onde ele nasceu Depois fui pra Aí é Esse é Esse também é um cara Que foi disruptor O Elvis Ele pegou a música ali Que tava na cena E chamou de rock É Foi isso Era Na verdade o Elvis Era o Jimmy Page Da época né Sim Tipo Jimmy Page fez isso Com a galera E ele colocou a performance Ali na cara de pau Gravou Chupinhou Várias Até a letra Chupinhou na cara dura E fez sucesso O Elvis cara É porque tinha um grande Mega empresário por trás né Sim Então assim Assim como você Mas acho que tinha o carisma também né Não não Ele era o máximo A pessoa dele Chamava atenção Mas o capita dele lá Era Muito bom É o que eu tô falando Você não fala do Disney Sem falar do Roy É impossível Você falar de um Sem falar do outro É impossível Você falar do Elvis Sem falar do Conan Você não faz nenhum Grande feito sozinho Não não faz Eu fui conhecer o Sam Já diria o Boni e Clyde Piadinha Minha vez Eu fui conhecer o Sam Studios né O estúdio que ele gravou lá Lindo pra cacete Porque tem até a marca A gente A menina que trabalhava lá A Clara Foi muito engraçado Porque a gente foi conhecer O estúdio Que atua até hoje né O estúdio que lançou Muita gente né Charlie Lewis Johnny Cash Todos foram lançados Ali no estúdio Então tá lá pra visitação Aí a gente tá na fila E tá a garota lá Que vai fazer a coisa A gente conversando Eu tava com uma camisa Do Elvis E a gente batendo papo Ela perguntou Onde você comprou essa camiseta Eu falei Puta eu não sou daqui Eu comprei no Brasil Aí ela Pô Aí já me mandou pro português Eu sou brasileira cara Pô sério Que lugar que você é Aí ficamos amigos Aí eu Tá vendo Bem distante de hétero Top pelo amor de Deus O que eu fiz Arranquei a camisa na hora E dei pra ela de presente Falei A camisa pra ela Ficamos amigos Foi muito bom Porque Voltei pra lá Quando eu voltei outra vez Cara Ela falou Vem hoje Mas vem às 6 horas Eu falei Legal Quando eu cheguei Às 6 horas A galera já tinha ido embora O que ela fez O Museu Fugos Só pra mim Minha coisa mais linda do mundo Cara Tem um vídeo dela Eu nunca postei Tem um vídeo dela Ela lá E ela é maravilhosa Ela conhece a história inteira Você tem que conhecer Você trabalha como guia Ela tem que saber tudo Cara Ela contando É sensacional Ela me contou uma coisa Que Tem um Dois esparadrapos Marcando o chão Onde tá o microfone Que era onde o Elvis cantava E aquele ponto É onde ele fica Onde ele ficava Tá até hoje isso lá Ela me contou Que o Dylan Foi gravar lá Ela falou Cara Bob Dylan chegou aqui Foi muito foda Ele se ajoelhou E beijou o coiso Ela falou Juro velho Ela falou Todo mundo ficou Meu arrepiado O cara beijou Ele ajoelhou Beijou o coiso E falou Meu É uma das maiores emoções Da minha vida Cara É o Bob Dylan Caralho Ela contou Ela falou Que o Jagger O Jagger não beijou Mas quando foi lá também Porque o Jagger Ele quer fazer um Fez um filho lá No intervalo Fez um filme no intervalo Tem o pianão O piano do Do quarteto milionário Lá né Que era O Johnny Cash O Elvis O Jerry Lewis Tá até hoje o piano lá E a foto clássica Então você vê o piano E a foto exatamente Onde eles tiraram Onde eles tiraram Cara é sensacional Assim velho É muito Muito Esse tá um lugar Que eu fui Três vezes E sou apaixonado Cara Pra você que quer conhecer Porque assim O legal Eu fiz uma rota Que é a rota da música Eu queria muito Fazer um programa Sobre isso Mas não tinha condição Porque eu sempre vou sozinho Enfim é uma merda Se tivesse uma produtora Alguém quisesse fazer Era lindo Porque eu fiz a rota da música Que era o que? Eu saia de New Orleans Jazz e tal Subi o Mississippi inteiro Fui parando em todos os lugares Fui até no Tem aquele bar Do Morgan Freeman Que é um bar muito famoso Que é o Ground Zero É dele Esse é foda Fodástico Esse é foda demais Esse eu gosto muito Cara Eu fui last show Do cacete E assim Cara E é um buraco O lugar Você não dá nada Cara Juro mesmo É no meio do Clarksdale É no meio do nada Se você Esse Clarksdale Se você andar Tipo um quilômetro Um pouquinho menos Você chega na Encruzilhada Lá do Robert Johnson É lá Famosa encruzilhada Que a gente tava acostumado Com o filme Eu achei que eu ia chegar lá E ia ver a encruzilhada Não cara Você vai ver um comércio gigantesco Dois carros E aí tem duas guitarras gigantes No alto Só pra mostrar Aqui a encruzilhada Foi aqui Mas já tipo virou Mas assim É um lugar Pra quem gosta de música Você vai fazendo tudo isso Aí você sobe lá pra Memphis Aí depois você vai pra Nashville Pô Aí depois você vai pra Atlanta Cara Você vê a história Da música americana ali A história da música americana Inteira Qual que é a sua relação Qual que é a sua relação Com a música A música é a maior frustração Eu digo assim De instrumento Você é um cantor Você é um baterista Não Cantor e compositor As bandas É cantor e compositor No Lobo Underline Mochileiro Tem alguns vídeos Tem o Jô Algumas coisas que a gente fez É bem legal Mas assim A música pra mim É uma grande frustração É o que me deixa mais mal Eu acho que metade da depressão Que eu sofro Vem da música Porque Puta É um baque Cara Sabe assim Você saber que É muita pretensão Falando assim No país errado Não, mas assim Você tá fora Tá ligado Você tá fora da casa mesmo Fala assim Meu, não tem nada A ver o seu trabalho Não vai vingar De jeito nenhum Sabe Então assim E é muito triste Você não querer se adaptar Ao que a galera quer Você querer fazer Uma coisa que é sua E tal E tipo É meio triste Mas eu continuo Apaixonado pela música Desse lado agora De escrever De porra cara De fazer esses tours Meio doido De falar Pô Quero conhecer a história Da música americana Eu fui agora Num museu Que tem um museu Eles lançaram um museu Muito bacana Em Nashville É novo Que é o museu Da música negra Que é Onde a gente deve tudo Tudo, tudo Deve pros caras E aí Cara É o museu É o mais bonito Hoje Hoje o museu Mais bonito De Nashville É esse Nashville É a capital De museu De música Você tem todos lá E esse é o mais bonito Porque é o novo Puta Aí o cara Me deu um livro Cara Contando a história Meu Juro Cara É extraordinário Você fala assim O cara pode ter bronca Nos Estados Unidos Pode falar o que ele fala Cara Mas a música deve muito Pros caras Tudo veio dali Tudo Tudo assim Você vê Você fala Desde a música de igreja Os corais de Nova York Os corais gospel Tudo Você cata a Sister Loretta Você fala Cara Não tem como Aquilo é pré Chuck Berry É antes Os caras já faziam Então assim Eu vi um documentário Esses dias Do Little Richard Sensacional Aí você começa a ver A história dos caras O cara já moleque Mas ele já tava focado Num cara que na igreja Já tocava piano Loucamente Então assim Eles tem toda uma referência Bicho Que a gente não tem Então você fala assim Você pode não gostar É um direito seu Não dá pra você criticar Cara Os caras são muito Muito bons Cultura de verdade Você vai pra Nashville Você vai em Boteco Boteco Você tem que ver Os caras fazer show O Phil X Do Bon Jovi Eu conheci ele aqui A gente ficou brother Porque pô Troquei telefone e tal Levei ele nos lugares aqui Quando a gente foi pra Nashville Tinha um bar que tava tocando Bom Jovi E aí eu mandei um whatsapp pra ele Filmei e mandei Falei Meu Acho que você vai perder o emprego Se o John montar o negócio aqui zoando Ele falou Cara Aí estão os maiores músicos do mundo O cara falou Ah Os caras são muito bons Os bichos New Orleans vem daí também De se amar tanto Sim Mas o New Orleans é mais por causa da tradição Sabe Do jazz mesmo Assim puta cara Raíza Eu conheci a galera Por isso que eu te falo que ninguém assiste Então não adianta Eu tive o prazer de entrevistar Entrevistar O presidente Do Preservation Hall Que é o meu É a maior casa de jazz do planeta Tanto que eu conheci essa casa Através do Dave Grohl Naquele documentário que eles tem lá Que ele faz Mas onde que tá isso daí? Em New Orleans Não mas onde que tá essa entrevista? No meu canal Lobo Rogério tá lá Tá no canal Tá lá Só que assim Sabe quantos curtidas teve? 50 Aí você fala assim Cara eu consegui entrevistar Meu e é entrevista maravilhosa O cara contando Pô o cara fundou o Preservation Aí quando você É o Sonic Highways Que é o documentário do Foo Fighters E eu conheci lá Porque é um documentário Que eles vão em 8 cidades né E gravam cada música Numa dessas cidades E na de New Orleans Que o Dave Grohl gravou Foi exatamente no Preservation Curiosamente Agora acabou o festival De jazz Que os Rolling Stones tocaram Agora Semana passada E o Dave Grohl também tocou Cara onde eles foram curtir? Lá no Preservation Então assim Tava lá cara Ron Wood tocando com os caras E o Dave Grohl Dave Grohl tocando Pandeirinho Então assim Porra cara Aquilo é extraordinário Primeira vez que eu fui Juro pra você cara Eu me arrepiava inteiro Porque é uma casa É um lugar fechado Histórico Só entra 100 pessoas Você não pode filmar Você não entra Nada Celular Foto Isso não existe Ele deixou eu tirar foto Porque eu tinha filmado O entrevistado Ele me deixou tirar Algumas fotos do local Filme nenhum Zero Você não pode fazer filme lá E eles estão certos Porque como é tudo acústico É jazz Você não tem nada É óbvio São todos os instrumentos acústicos Você tá falando em bateria Você tá falando em trompete Você tá falando tudo isso aqui Cara Você tem que vivenciar aquele momento Então assim Bicho Não pode ter um barulho De um celular Um cara atrás Quer ver aqueles bancos de igreja Então você fica sentado Tipo nos bancos de igreja E é uma sala Tanto que eu brinco Nesse meu livro novo Eu fiz um poema sobre isso E eu falo que é a sala de estar de Deus Eu consigo imaginar Deus ali Falo assim Cara a sala de estar Acho que tá lá Quando alguém quer falar com Deus Ele tá ali ouvindo Ele fala assim Quem é que quer falar com Deus São os átrios Porque meu É sensacional Bicho E assim Meu Os grandes monstros Os jazz passaram por lá Entendeu Já que você falou de Deus Qual é a sua religião Qual é a sua crença Cara Eu sou católico Mas eu não sigo Porém eu vou na igreja Todas as vezes Tanto que acabei de sair Vindo pra cá Tem uma igreja aí do lado O que que eu fiz? Eu entrei E rezei Então assim Eu gosto muito de igreja Mas eu não vou na missa Eu não leio a bíblia Eu não tenho nada de religião Nesse sentido Nada Mas eu converso com Deus Todos os dias Principalmente às 6 horas Que é sagrado Todos os dias às 6 horas Eu rezo Eu e ele Trocando uma ideia Nós dois só E assim É a minha religião Cara Eu não tenho Eu não sigo nada Nenhuma doutrina Mas é espiritualizado É Nenhuma doutrina Nenhuma mesmo Tipo eu gosto da católica Mas eu não gosto de missa Não vou em missa Entendeu Não tenho paciência Mas você acha que a religião Tem um papel importante É importantíssimo Eu acho Sei que muita gente não acha Mas eu acho que é importantíssimo Acho que é legal Acho que tem que ter mesmo Concordo também Às vezes eu vejo um monte de ateu falando Eu falo Tem pontos que o cara tá certo Não vou discordar dele também Mas no todo eu acho que Você não pode medir todo mundo Pela sua régua Você fala assim Ah mas as pessoas têm consciência Cara infelizmente 90% do mundo Não tem consciência Então é melhor Ter de repente Algum sentido Entendeu Pelo menos acreditar em algo Porque tem gente que acredita Que vai morrer E vai pro céu O outro acredita Que vai morrer E vai nascer outra pessoa Eu não acredito em nada Isso é ruim Pra gente é ruim Porque você fala Pô você acredita em Deus Eu acredito em Deus Mas por exemplo Pra mim morreu Não tem nada Eu não acredito Que tenha céu Que tenha inferno Nada Absolutamente nada Você vai voltar Ou então o espiritismo Zero Nada disso eu acredito Assim Em absoluto Morreu zerou Acabou Zerou Pra mim é isso Morreu Acabou Acabou Fez o que fez Ou se existir Uma outra coisa Lamente formal Você não vai ficar sabendo Portanto Carpe diem Carpe diem Cara Sensacional Muito legal Você é um cara O que o bicho fala Fala pra caralho E fala bem Mas temos nosso querido Pit do livro Antes de terminar Vamos ver a hora da verdade Agora que o negócio Que a gente vê Quem que é menino E quem que é homem Aqui nessa mesa Rapaz Caião Explica pro convidado Brevemente E pra quem não conhece ainda O que é o pit do livro E apresente por favor O Boi Ajudando aí Com essa eloquência Maravilhosa Então é o seguinte Três histórias Três livros Cada um aqui Trouxe um livro Que achou que tinha a ver Com você Ou porque tava lendo Ou pensando E tal E não sei o que E agora naquele melhor estilo Mãe de Iná No dia 30 de dezembro Você vai dizer Na primeira fase Aqui do nosso pit Você vai adivinhar Quem trouxe qual livro Esse aqui é a primeira É a primeira fase Depois Na segunda fase Você vai dizer o seguinte Quem fez o melhor pit Quem fez o melhor pit Qual livro você vai levar pra casa E aí o melhor você vai levar pra casa Apresenta os livros então Quais são os livros Vai lá ler Pra casa o cara Não entendi Você vai levar O livro que você O melhor pit O livro você leva pra casa Ah beleza Esse é meu Então esse eu não vou Vou caguetar Isso aí Isso aí Isso aí Vou te falar o que quiser Que é só verdade É só verdade É só que eu tinha um Quando eu sou um cara legal Eu não vou escolher O meu próprio livro Então você vai ter que Você vai ter que dar pra mim Mas apresenta o livro É seu É seu Estou te dando É seu Não trouxe o livro Ele está levando pra casa Vai se fuder Pô é dele Vai se fuder Vamos lá Vamos lá Primeiro livro Fala aí Fala aí a ler Considerações Sobre o governo Representativo De Stuart Mill É um Stuart Mill Que reta O titarista Que Jeremy Benton Ah garoto Acho que eu vou errar Mas tudo bem Vou dar o chute Frederick Douglass Autobiografia De um escravo Frederick Douglass Bonita capa O que que eu falo Não há um único homem Sob a abóbada celeste Que não saiba Que a escravidão É errada Não esse aqui é meu Esse aqui já está Todo certo Esse aqui Eu escolho um livro Deixa eu apresentar Pra galera Compre Lolitas Deixa eu fazer uma propaganda www Editora Zelig Z-E-L-I-G Olha como eu sou fã Do Woody Allen Zelig Editora Zelig .com.br Zelig Z-E-L-I-G Pode comprar lá Que tem autografado Tudo bonitinho Massa Maravilha Qual que é o nome do livro? Lolitas É um quadrinho É um quadrinho É um quadrinho Vou apresentar o livro É um quadrinho É um quadrinho Olha lá Boa Bem acabado o livro Bem Na verdade essa era uma peça teatral De minha autoria Que ficou 5 anos em cartaz Eu gosto desse nome É foi um grande sucesso E aí a gente acabou fazendo o quadrinho Quando a peça saiu de cartaz Que massa Eternizou a peça Eternizou a peça Que massa Bom a gente já sabe que esse aqui Não é Eu não vou querer Eu estou tanto Foi do Caio César Fernandes Sim Quem trouxe qual? Nunca um pitch foi tão fácil Esse é muito fácil Cara 50% Vamos pegar aí Governo Foi do meu médico E o Frederico foi seu Errei E aí? Tudo ou nada Você tem certeza? Você não quer mudar? Você quer Não quer De qualquer jeito Eu vou poder levar um pra casa Certo? Se você escolher Você vai levar pra casa Vai manter a opinião? Eu não quero mudar Mas vocês já sabem Qual que eu vou querer Pra minha casa Vai ouvir o pitch Vai ouvir o pitch Acertou 100% 100% 100% Vai vir aqui em dezembro Ele fez duas Foi o livro que o lançou Para o mundo Ele foi palestra O mesmo brasileiro Inclusive Vem disso De figuras negras O nome tal Que é sobre o comandante Lá Da secessão E tem o personagem dele Tem o Frederico Douglas Na série Então assim Meu É muito Muito bom Cara Pra você entender Isso tudo A gente tava falando de cidades Atlanta é uma cidade Que eu sempre recomendo Porque Cara A história Do Martin Luther King Tá ali Em cada esquina Em cada coisa E você tem muito A aprender Com relação a isso Entendeu Acho que Isso é válido Quando alguém fala Eu sempre brinco Ah não sei o que É o que a gente tava falando Do Hulk O cara Mas ali Colocar agora O personagem Cara Não mistura As coisas Não tem nada a ver Uma coisa com outra Que existe racismo É óbvio Quando os caras falaram Desse livro Do avesso da pele Eu vi um monte de gente Metendo o pau Um monte Eu falei Alguém leu? Ninguém Eu falei Eu vou ler Antes de dar a minha opinião Porque é assim que funciona Aí eu li Puta livro Puta livro Eu falei assim Cara De boa Vocês tão falando mal É um puta livro O livro é bom cara Ah mas tem aquela cena Que fala do pau Bicho Porque é natural Tá falando Mas não é nenhuma bacharia Não tem nada Então assim Leiam criaturas Depois vocês metam o pau Xingam Mas não A galera É uma porcaria Você leu? Não Pelo jeito eu escolhi bem Meu livro aqui Deixa ele fazer o pitch ali Porque como sempre Temos um ganhador Já contumaz Eu trouxe essa obra aqui De John Stuart Mill É um filósofo economista Do século XIX Muito importante E esse livro foi lançado No auge da revolução industrial Para defender a democracia A democracia representativa Então eu acho que quem se diz Defensor da democracia Deveria ler esse livro Bom E deveria entender Que não é o que vocês estão falando hoje Entendeu? A democracia Então a gente tem aqui A preservação do indivíduo Como Liberdade individual Os direitos individuais Então Essa obra Ela foi importante Para Um balizamento Do como a governança Deveria ser feita É claro que Depois de 100 anos 150 anos A gente teve distorções Aí vem a obra do Hopi Falando que a democracia falhou Então Mas esse livro É o embasamento Filosófico Pelo menos Da democracia representativa Então se você se diz Defensor da democracia E está defendendo Esse governo atual Você não sabe Do que você está falando Exato Essa obra aqui É fundamental Para entender a democracia E esse é meu pitch É isso aí Muito bom Muito bom Gostei Mas meu amigo Quem ganhou esse pitch Foi eu Qual obra você escolhe Qual obra você vai levar Para casa Ué Ficou meio óbvio Né Frederick É o prefácio Só que é o Do seu amigo É não É só A apresentação É o seguinte É o contrato Pode usar de papel higiênico Se quiser É uma biografia do Monty Python Fui seco pegar ela E eu vi lá Prefácio Gregório do Vivi Eu falei Obrigado Nunca gostei do Monty Python Como vai estragar Com o livro Exato Mas tem um livro Na íntegra Então vale a pena Não não Vou deixar Fica a dica Mas você sabe Que às vezes É interessante isso aí Né cara De escolher Por exemplo Eu sempre escolhi bons Nomes Por exemplo Eu tive o Mário Prata Fez o prefácio do meu primeiro Maurício de Souza Fez o prefácio do coisa Ah massa Quem Malins fez o prefácio Esse é um gigante também Brasileiro Também Maurício de Souza É um gigante Mas eu tenho muito medo Eu tenho muito medo Cara assim De às vezes escolher alguém E ter esse problema Entendeu Por exemplo Às vezes você escolhe Sei lá Vou chutar Eu falo assim Eu vou colocar o Karnal Tô dando um exemplo Aí a galera da direita Fala Nossa Esse cara é esquerdão Não quero Eu falo Pô mas o livro Não fala de política Então assim Eu perrei Porque eu escolhi o cara errado Então hoje eu falo assim Não vou escolher ninguém Tanto que eu chamei um amigo Que porra Que é um cara Que eu admiro demais Demais É de uma inteligência enorme O Dolor Eu falei Cara você escreve tão bem Escreve um prefácio Pra mim Tá tudo bem Pelo menos o Dolor Não tem problema nenhum Ninguém vai me encher o saco Entendeu Apesar de eu saber Claramente Qual é a vertente dele Claramente Qual que é o nome dele? Dolor Esse cara é muito diferente Ele é indolor Eu já não sei Em relação aos outros Isso Ele não calma a dor E ninguém Ele é um poeta E é engraçado Que agora ele cortou o cabelo Agora ele tá com o cabelinho cortado Mas assim A primeira vez que eu fui conhecer Ele tem acho que 70 anos Dolor Queremos você aqui É que ele não mora aqui Seria um papo Meu Dolor Seria um papo absurdo E te falo mais Ele é mulher dele É um exemplo de vida Eles tem 50 anos juntos Sabe o que eles fizeram? Tem que trazer os dois Sabe o que eles fizeram de moto? Cara E eu invejei Eles saíram de Oshuaia E foram até o Alasca De moto De moto Só os dois Eles zeraram a vida Três meses viajando E ele é demais Na casa dele Tem uma foto dele Tá no Pelado Ele tá pelado Lá na Alasca No rio Sei lá o nome E aí nós estávamos assistindo E ele é gozador Ele é muito engraçado Nós estávamos assistindo tal Minha ex-mulher ali Todo mundo E a gente assistindo De repente ele foi mostrando as fotos Aí ele mostrou a foto Ele lá Com uma giromba Desse tamanho Que vem até o joelho Aí ele falou assim pra ela Porra Desculpa Porque tava muito frio Fiquei meio sem graça Porra loucaça Porra loucaça E um puta cara legal Então eu falei Poxa E é um cara Você vê como é legal Conheci no Facebook E nós tornamos Assim amigos Irmãos Irmãos Eu vou pra casa dele Passei Natal Passei Réveillon Cara no Facebook Ele gostava das minhas coisas Toda hora ele curtia Toda hora ele comentava Aí eu comecei Primeiro Que eu fiz De benfetoria Ele foi lá e colaborou Aí esse do Disney Ele foi lá e colaborou Com uma grana bem alta Tipo ajudando muito mesmo Eu falei Esse cara é muito legal Aí ele Pô vem pra cá Vem pra cá Cara Sensacional Nasceu uma baita amizade Mas aí a parte boa Da rede social Todo mundo fala mal Mas aí ninguém Aponta as partes positivas Existem Porque sabe o que é bom No meu Como eu não ganho dinheiro E como eu não caço ninguém Eu vou falar real No Facebook Chama-se a Toca do Lobo Que é o meu espaço Então manda pra galera aí As suas redes Onde que o pessoal te encontra Se o cara for no Lobo Underline Mochileiro Tem aquelas armazinhas Mas tem várias Tem várias lugares O cara clicou lá O cara vai achar todas Lá no Instagram É No perfil Como é que tá Arroba Não Lobo Underline Mochileiro Se o cara foi lá Na arrozinha Ele vai achar todas as outras coisas Por que que é bom Que eu tô falando A Toca do Lobo É legal Por quê Como eu não ganho dinheiro E como eu não tô nem aí Pra quantidade de seguidor Eu bloqueio muita gente Então assim Por dia eu bloqueio 200 pessoas Vou bloqueando Falou uma merda Bloqueado Ah ofendeu Não sei quem Bloqueado Então assim Por isso que é gostoso Aí você fala assim Poxa Por isso que quando eu lanço o livro Eu consigo as velhas É o teu lugar né É o meu lugar Se você não Se você adequou Maravilha Se não Passar bem meu velho Comigo Muita gente lá Não concorda comigo Até porque tem muito A maioria é mais conservador Lá E sabem que eu tenho Essa visão mais liberal Então tem muita gente Que realmente não concorda comigo Mas é educado Agora se o cara não concorda E faz discursinho Enche o saco Eu não vou discutir É bloqueio Eu falei assim Melhor ferramenta que já inventaram Bloque Tchau É banir né É mais feio ainda É banir Você baniu a pessoa do lugar Você está banido amigão E pior que as vezes O cara entra lá no Instagram É por que você me apagou Eu apago ele lá também Lobo Esse aqui Pra encerrar Que é o nosso presente Pra você Que eu falei Que eu ia te dar um presente Meu velho Tá aí Espero que você goste E que entre na Que entre na O cara falou assim Eu vou trazer um presente Da Disney Eu fiquei Será que ele vai me comprar Um Disney Isso aqui é mágico Igual a Disney Meu velho Por isso que eu estou Dando isso pra você Cara obrigado Sensacional recebê-lo Valeu irmão Valeu muito Foi muito bacana Bovinos Você como sempre Parte do nosso projeto Maravilhoso Foi muito legal Caião Obrigado Sigam o Lobo É genial Muito bom esse papo E a gente vai conversar Mais uma vez Novamente Vai voltar aqui Nós vamos continuar esse papo É isso aí PV arrombado Boa noite Galera Tchau Valeu Boa Boa